Boa tarde a todas e todos. Estamos reiniciando a reunião pública da diretoria, da ANEL. Eu peço ao secretário-geral para pregoar o primeiro processo da pauta no período da tarde. Item 7. Processo 48.500.0044.85.2022-10. Assunto. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas AMBRE Energia SA, SPE EPP2 Centrais Elétricas Limitada e SPE EPP2 Itaguaí Energia Limitada, com vistas à autorização para que as obrigações assumidas pelas requerentes no âmbito do procedimento competitivo simplificado PCS nº 01-2021 sejam atendidas por meio da usina termoelétrica UTE Mário Covas. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz, informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Senhores diretores, muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Em 25 de outubro de 2021, foi realizado o procedimento competitivo simplificado PCS sob a égide do edital nº 01-21, nos termos das diretrizes estabelecidas por meio da portaria nº 24, de setembro de 2021, do Ministério de Minas e Energia, com amparo no artigo 4º da MP 1055, de 2001, e da Resolução nº 4, de 2021, da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, denominada CREG, com início de suprimento pactuado para 1º de maio de 2022. As empresas Ambar Energia SA, SPE EPP2 Centrais Elétricas Limitadas e SPE EPP2 Itaguaí Energia Limitada, sagraram-se vencedoras do certame com energia proveniente das usinas termelétricas UTE Edlux 10, EPP2, EPP4 e Rio de Janeiro 1, com capacidade instalada total de 343,81 megas. As usinas foram otorgadas por meio das resoluções autorizativas nº 10.866, nº 10.867, nº 10.868 e nº 10.877, todas datadas de 5 de novembro de 2021. Em 28 de abril de 2022, as interessadas protocolaram o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, objetivando a concessão de medida cautelar para que o início do período de suprimento do ICER, firmado pelas requerentes por ocasião do PCS nº 1, seja deslocado até a deliberação definitiva do pedido de mérito, ou até outubro de 2022, o que ocorrer primeiro, com automático deslocamento do termo final do período de suprimento contratual por igual período. No mérito, autorização para que as obrigações assumidas pelas requerentes no âmbito do PCS sejam atendidas por meio da UTE Mário Covas. Subsidiariamente, a exemplo do que se permitiu no caso da UTE Wilhar Jona, a revogação formal da atual otorga da UTE Mário Covas e a imediata emissão da nova otorga para o empreendimento, permitindo-se que as obrigações assumidas pelas requerentes no âmbito do PCS nº 1, de 21, sejam atendidas com base nessa nova otorga, ou ainda, subsidiariamente, a autorização para alteração de característica técnica e de cronograma de implantação das UTEs do Rio de Janeiro 1, Edlux 10, EPP 2 e EPP 4, a fim de viabilizar a mudança da sua localidade para a área contígua à UTE Mário Covas, é o que basta relatar. Chamamos para sustentação oral o representante das empresas, o senhor Marcelo Zanata Estevam. Boa tarde a todos. Eu saldo o doutor Elvio, que está presidindo a mesa aí, sintam todos saudados. Queria agradecer a oportunidade, nesse dia emblemático, de despedida do doutor Pepitone e do doutor Elisa, parabenizá-los pelos trabalhos efetuados e desejar sucesso nesses novos desafios. Para ser bem pragmático e objetivo, agradeço a oportunidade de falarmos sobre o assunto. Aqui, nós adquirimos alguns contratos dos leilões, que aconteceram no ano passado, e esses contratos estão sendo realizados e construídos na nossa UTE de Cuiabá. Então, eles tiveram alguns problemas de licença ambiental nos lugares de origem. E, uma vez que nós temos a UTE Cuiabá e temos já um projeto para ser construído a UTE 2, nós utilizamos grande parte da estrutura que nós tínhamos de escoamento de linha de transmissão, estrutura de gasoduto e toda a estrutura de água mineralizada e tudo o que a gente precisa para fazer um projeto. Então, nós utilizamos para comprar esses PPAs e levar para dentro da nossa UTE, e está sendo construído. Então, nós fizemos alguns aluguéis de diversos equipamentos, foi feito terraplanagem, enterramento, e está em fase final, com data prevista para início em 15 de junho. E, aproveitando a oportunidade que, uma vez será entregue o novo parque industrial no dia 15 de junho, nós trazemos aqui uma proposta de substituição das quatro UTEs pelo UTE Mário Covas para fim de atendimento a oriundos do PCS. Então, aqui eu trago algumas vantagens, principalmente para os consumidores também. Então, nossa potência total é de 343,8 e a potência total de Cuiabá é bem superior, 529. A disponibilidade máxima nossa é 325,7 nesses PPAs, e a disponibilidade máxima da UTE Cuiabá é 480. Ambos são combustíveis naturais e ambos são o supermercado Sudeste e Centro-Oeste. A viabilidade da substituição proposta se encontra, uma vez que a UTE se encontra no mesmo submercado das UTEs originais, a inexistência de aumento do ICB original, a capacidade de manter integralmente as obrigações pactuadas nos CRs, preservação da inflexibilidade total original e atendimento ao objetivo central do PCS, que é agregar energia e potência ao SIM. Então, aqui, a caracterização da UTE Mário Covas como novo recurso para o SIM. A UTE Mário Covas não está atrelada em nenhum contrato regulado. Então, nos termos de despacho 4332 de 2009 da ANEL, foi considerado 100% indisponível para a ONS em todos os seus processos de planejamento e programação de operação. E, atualmente, nós não possuímos garantia física, ou seja, ela é igual a zero. Diante disso, a utilização do nosso empreendimento para atender os certames efetivamente acrescenta a garantia física ao SIM, exatamente como fazem os novos empreendimentos de geração. Para todos os efeitos, portanto, cuide-se de novo o recurso energético do sistema em perfeito atendimento ao que pretendeu o PCS, que é agregar energia e potência ao SIM. Então, nesse entendimento, como nós trouxemos nosso requerimento, aí houve um precedente no leilão que foi habilitado à usina de UTE William Arjona, que a gente traz apenas um exemplo, que a única distinção da Mário Covas é que a Arjona passou, em 2021, por uma reciclagem meramente formal do seu ato de outorga, e mantiveram-se a mesma denominação, os mesmos ativos, a mesma infraestrutura e as mesmas características técnicas. Elemento que não justifica tratamento diverso para a UTE Mário Covas, sob pena de formalismo e cesar serbado, que nada contribuiria com a finalidade do PCS. Aqui são algumas vantagens da substituição, os benefícios sistêmicos que nós teríamos, que, além de honrar todos os compromissos e objetivos estabelecidos no PCS, a utilização da UTE Mário Covas, no lugar das quatro UTEs originais, apresenta diversas vantagens. Quais seriam elas? A confiabilidade dos nossos equipamentos, uma vez que são equipamentos já testados, comprovados e revisados, todas máquinas Siemens, com ciclo fechado, uma mitigação de eventuais problemas associados à maturação, que é a curva banheira, disponibilidade máxima, disponibilidade de geração 150,3 MB superior do que aquilo que foi contratado, a inflexibilidade poderia ser de até 68%, com maior despachabilidade e possibilidade de sazonalização, com vistas à priorização da geração térmica durante os períodos secos. poderíamos interpretar aqui que, no momento atual, com os reservatórios cheios, não necessitaria começar imediatamente a entrega dessa energia. Nós poderíamos fazer uma sazonalização e entrega em um período seco, no qual o governo e os consumidores precisariam e aproveitariam melhor essa energia. a inflexibilidade, que é a manutenção dos compromissos assumidos, na garantia física, e a manutenção dos compromissos assumidos do PCS, que a gente tem uma garantia física de 387,6. Necessidade de conexões adicionais ao SIM, na UTEA Cuiabá não há, no cenário das quatro UTS, disponibilização de maior margem de escoamento, eliminação de conflitos pela prioridade no escoamento. Emissão de NOx, infinitamente superior com os equipamentos novos, seria quase 15 vezes menor que a gente estaria ajudando o meio ambiente na emissão de gases de efeito estufa. O que a gente traz em termos de valor, quando a gente compara a média ponderada dos parâmetros da contratação original dos quatro UTS, a proposta de utilizarmos a Mário Covas, proporciona diversas melhorias em pró dos consumidores brasileiros, que seria pegar o menor valor dentre as quatro, pegarmos eles como referência, o que daria uma economia em torno de 624 milhões no período dos 44 meses. Em resumo, essa proposta permite que os certames decorrentes do PCS sejam integralmente sadimplidos de forma mais vantajosa para o SIM e para os consumidores. Portanto, solicitamos humildemente que a autorização para que as obrigações assumidas pelos requerentes no âmbito do PCS sejam atendidas por meio da UTE Mário Covas, com âmbara energia como a vendedora. Sendo só para o momento, agradeço muito a atenção de todos. a procuradoria. Bom, senhor diretor, está aqui um pedido de medida cautelar e a procuradoria não foi consultada em relação a esse pedido. Sendo assim, a gente não teria como aprofundar a nossa análise nesse curto espaço de pronunciamento, mas só lembrar dos requisitos que são esculpidos no artigo 45. Aliás, deu a interpretação que nós fazemos para o artigo 45 da lei 9784, que é a verossimilhança da argumentação do direito e o perigo da demora, que são os requisitos para a concessão da medida cautelar. Senhores diretores, agradeço ao nosso iluso e doutor procurador, doutor Eduardo Ramalho. Também agradecemos ao doutor Marcelo Zanatta pela sustentação hora trazida a este colegiado, no sentido de enriquecer o conhecimento e aprimorar aqui a tomada de decisão. Em primeiro lugar, cumpri explicar que a possibilidade de concessão de medidas cautelatórias no âmbito da administração é claramente estabelecida no artigo 45 da lei de processo administrativo, podendo ser concedida de ofício ou mesmo sem prévia manifestação do interessado, exigindo-se motivação expressa, aqui como bem disse o nosso doutor procurador. Destaco ainda, sob a vigência do código de processo civil, a jurisprudência orientava no sentido de que as normas do processo judicial se aplicavam supletivamente aos processos administrativos, ao passo que exigia o atendimento dos requisitos processuais para fins da concessão da cautelar, quais sejam o perigo da demora, a fumaça do bom direito e a reversibilidade da decisão. Por sua vez, com a aprovação do código de 2015, foi solidificada a aplicação do regulamento processual civil de forma suplementar ao rito dos processos administrativos, de tal forma que agora, por expressa disposição legal, devem ser atendidos os requisitos citados. Assim, naturalmente, cumpre salientar que a medida cautelar se dá no âmbito de cognição sumária, fundamentando-se em juízo de probabilidade houver ou semelhança na verificação da notória fumaça fomos bons iures. Todavia, não basta apenas a fumaça do bom direito, sendo imprescindível comprovar a existência de dano irreparável e iminente, ou seja, o perigo do dano que leva o perículo em mora. Diante do exposto, em resumo, os requisitos autorizadores da concessão da cautelação, o perigo da demora, a fumaça do bom direito e a reversibilidade da decisão. Assim, em cognição sumária, limito-me, neste momento, a analisar a presença de tais requisitos. Quanto ao perigo da demora, como relatado, o PCS demanda o início de entrega de energia comercializada em 1º de maio de 2022. Da forma como relatam os interessados, e que podem ser verificados por meio do conjunto de relatórios denominado RALI, acompanhamento da expansão de geração, publicado pela nossa Superintendência de Fiscalização do Serviço da Geração SFG, as requerentes já estão incorrendo em atraso contratual com penalidade de multa no valor mensal de aproximadamente R$ 209,191,213,26. A soma total de todas as usinas. A UTI Amario Covas, por sua vez, está otorgada por meio da Resolução 126 de 2003 e se situa no município de Cuiabá, em estado do Mato Grosso. A usina possui potência instalada de 480 megas, fornecida por meio de duas unidades turbo-geradoras a gás e uma unidade turbo-geradora a vapor, operando em ciclo combinado. De pronto, percebe-se a existência do perigo da demora, uma vez que os agentes já estão incorrendo no pagamento de penalidades editalícias e contratuais advindas do atraso na entrega de energia objeto dos contratos de SER 448, 449, 458, 453 e 459 de 2021 e 460 também de 2021. Ao passo que na solução hora afertada e objeto do requerimento em tela apresentam a planta da UTI Amario Covas, que pode ser capaz de honrar imediatamente as obrigações assumidas no PCS. Portanto, considerando a possibilidade de que os agentes sejam penalizados por atraso no atendimento às obrigações assumidas no PCS e que há ainda a possibilidade de atendimento a essas obrigações com geração de energia por meio da UTI Amario Covas, fica então caracterizado o perigo da demora. Com relação à fumaça do bom direito, a proposta apresentada pelas interessadas consiste em manter os parâmetros técnicos e comerciais das quatro usinas originalmente vinculadas ao PCS, quais sejam a contribuição sistema que é proporcionada pelo conjunto dos empreendimentos e o patamar de custos da sua contratação. Ou seja, sustentam que a geração por meio da UTI Amario Covas equivale à geração por meio das quatro usinas originalmente vinculadas ao PCS. Tal equivalência indica a existência da fumaça do bom direito. Quanto à configuração técnica das usinas e as condições comerciais, avaliando primeiramente a configuração técnica das usinas, os agentes propuseram condições de operação da UTI Amario Covas que, em sua visão, trariam benefícios adicionais ao consumidor e, portanto, se constituiriam como elementos favoráveis à concretização da operação proposta. No entanto, em sede de medida cautelar, entendo que a abordagem mais adequada é tratar a UTI Amario Covas como equivalente à exata justaposição das quatro usinas originalmente vinculadas ao PCS. Ou seja, em termos de potência instalada, montante de energia a ser gerado, sazonalização, inflexibilidade e todos os demais parâmetros relacionados à operação da usina, haverá equivalência técnica que ateste a fumaça do bom direito se a operação da UTI Amario Covas puder simular perfeitamente a operação ofertada pelos interessados quando se sagraram vencedores do PCS. Cabe destacar que a UTI Amario Covas possui potência instalada superior à soma das usinas atreladas ao PCS. Logo, a ampliação da potência instalada acarretaria o aumento da receita variável negociada no certame, o que é expressamente vedado pelo edital e pela portaria número 24 de 2021. Contudo, conforme julgado o recente deste colegiado, no caso das alterações de característica técnica das UTIs Carquei 13 e 19 por SUD 1 e 2, foi facultado ao agente gerador aumentar a capacidade instalada da usina desde que não ocorra aumento da receita variável, assim também como nós fizemos na usina de Paulinha. Dessa maneira, foi determinada a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que, no âmbito da contabilização e liquidação de energia gerada pelas usinas, limite a geração horária da usina passível de ser remunerada por CVU de que tratam as subcláusulas 6.3 e 7.7.2 do CER, a teto igual à potência instalada original da usina multiplicada pelo fator de capacidade com referência no centro de gravidade, incluindo perdas internas com o desconto de eventual inflexibilidade contratual horária. E suposto, entendo que a mesma ponderação pode ser utilizada ao se autorizar que as obrigações assumidas pelas requerentes do âmbito do PCS sejam atendidas por meio da UTE, Mário Covas. Ainda, no processo em tela, é preciso definir ajustes adicionais, visto que não se trata de aumento de potência instalada de uma mesma usina, mas sim de substituição de quatro usinas por uma cuja potência instalada supera a soma de todas as suas usinas originais. Nesse caso, como as quatro usinas atreladas ao PCS possuem CVU, ICB e receita unitária diferentes, propõe-se acatar a sugestão das requerentes que consistem em definir, para a operação da UTE Mário Covas, parâmetros equivalentes ou mais vantajosos ao da usina original mais benéfica ao consumidor. Assim, a UTE Mário Covas deve operar com CVU de 616,03 reais por megawatt hora, equivalente ao CVU da UTE Edilux 10, o mais baixo entre as usinas originais. E também com ICB de 1.594,84 reais por megawatt hora, também equivalente ao ICB da UTE Edilux 10, o mais baixo entre as usinas originais. E com receita fixa unitária de R$ 1.761,30. Valor proposto pelas interessadas e R$ 22,82, inferior à média ponderada das demais usinas, no valor de R$ 1.784,12. Desse modo, em face do valor da receita fixa unitária proposta, a solução e análise vai além de limitar a operação às condições comerciais do leilão, pois implica ganho ainda maior substancial ao consumidor, assim como indicou a nota técnica para as questões relacionadas da CARQ 1319, por SUD 1 e 2, onde ali, senhores diretores, nós limitamos ao BID do leilão, haja vista haver ali incremento de potência e também na UTE Paulinha. Ainda quanto à questão da diferença da potência instalada, convém tecer breves comentários a respeito da relação entre os princípios administrativos e a necessidade de vinculação ao edital de licitação. A lei de licitação versa que a proposta que desviar do pedido do edital deverá ser desclassificada de acordo com o inciso 1 do artigo 48 da 866. Esse princípio tem por objetivo que a administração, bem como os licitantes, não se afaste dos ditames fixados no ato convocatório, em que, pese a esse entendimento, não se deve desconsiderar o interesse público envolvido. Se está se tratando de um produto superior e com o mesmo valor licitado, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode afastar o princípio da economicidade. Não se pode interpretar as regras editalícias de forma restritiva, de modo que a administração pública não seja prejudicada. Deve-se analisar se a divergência apresentada altera a essência do produto que a administração pretende adquirir. No que se refere à potência instalada, montante de energia a ser gerado, sazonalização, inflexibilidade e todos os demais parâmetros relacionados à operação da usina, o Téa Mário Coveas cumpre todos os requisitos necessários e ainda apresenta um requisito de sobra. Importante também transcrever o seguinte julgado do STJ, onde atesta que tratantes de concorrência do tipo menor preço não ferem os princípios da isonomia e da vinculação edital, a oferta de produto que possua qualidade superior à mínima exigida, desde que o gênero do bem licitado permaneça inalterado e seja atendido o requisito do menor preço. É o que basta citar. Folheando ainda os autos, nós temos também entendimento do Tribunal de Contas da União no mesmo sentido. E folheando os autos, ainda que em sede de cognição sumária, as requerentes solicitam dar cumprimento aos seus contratos com solução de geração que, a meu ver, encontram amparo tanto nas diretrizes do leilão como nas regras editalícias, cabendo ainda frisar que devemos aqui observar também o princípio da eficiência que corresponde ao dever da boa administração. Por vezes, a vinculação estrita ao edital apresenta-se inviável ou, como no caso aqui analisado, menos eficiente para o sistema interligado nacional. Nesse caso, o princípio da eficiência vai além da legalidade e impõe que o agente público não se limite à literalidade do edital, mas busque a satisfação do interesse público e o melhor resultado para o processo licitatório. Quanto às demais condições exigidas no PCS, quanto à equivalência em termos de demais condições exigidas, é necessário investigar se a geração da UTMário Covas atende aos requisitos impostos pela medida provisória 1055 e pela resolução número 4 da CREG e pela portaria 24 de 2021 do MME e pelo edital do processo licitatório. Em sede de medida cautelar em que se presume análise perfunctória, destaco que a questão central consiste em verificar se a operação da UTMário Covas agrega, de forma rápida, novo recurso energético ao SIM. Isso, pois, nos termos da portaria número 24 e da resolução 4, o PCS teve por objetivo garantir a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético no país, em meio ao enfrentamento da situação de escassez hídrica, então vivenciada. Em outras palavras, o PCS foi concedido com a finalidade central de agregar energia e potência ao sistema, em curto intervalo de tempo. Quanto ao intervalo de tempo, os agentes informaram que a UTMário Covas se encontra devidamente implantada e tem plenas e imediatas possibilidades de entrega de energia a curto prazo. Quanto à agregação de novo recurso energético ao sistema, destaco o disposto no despacho 4.332 da ANEL, que determinou que a usina deveria ser considerada 100% indisponível para o operador nacional do sistema em todos os seus processos de planejamento e programação da operação. De fato, desde então, a UTMário Covas gerou apenas extraordinariamente, sempre mediante autorizações específicas da ANEL. De minha parte, entendo que, mesmo tendo sido a UTMário Covas implantada antes da realização do PCS, se a usina é considerada 100% indisponível para o operador, só gera energia mediante autorizações específicas e por pequenos períodos, e além disso, não possui contrato de comercialização de nenhuma natureza, ela consistirá em novo recurso energético disponibilizado ao SIM, caso se torne comprometida com as condições de gerações exigidas pelos contratos de comercialização oriundo do PCS. Outra forma de avaliar se a UTMário Covas agrega novo recurso energético ao SIM é verificar se a usina constava como parte do parque gerador considerado como existente quando da realização do PCS. A esse respeito, faço referência à nota técnica da EPE, DE-102 de 2021, elaborada pela EPE. Nesse importante subsídio para a concepção do procedimento de contratação, a UTMário Covas não foi considerada como recurso disponível pela EPE quando o levantamento da oferta termoelétrica para o dimensionamento da demanda a ser contratada. Dito de outra forma, ao considerar que a UTMário Covas, como merchan, a EPE desconsiderou a garantia física da usina no planejamento de segurança do suprimento eletroenergético do país. Assim, uma vez que a UTMário Covas encontra-se completamente descontratada em plenas condições de ser despachada, sua garantia física será acrescentada ao SIM, exatamente como ocorre no caso de novos empreendimentos de geração. Diante desses elementos, entendo estar claramente caracterizada no pleito das interessadas a fumaça do bom direito. Quanto à reversibilidade da decisão, por fim destaca que a decisão em sede de medida cautelar é plenamente reversível em casos de decisão de mérito, diversa do encaminhamento aqui proposto. Isso porque se trata de um arranjo elaborado interinamente no âmbito comercial, sem implicar alterações nas características físicas da UTMário Covas ou no processo de implantação das usinas Edlux, EPP, EPP4 e Rio de Janeiro 1. Senhores diretores, feitos esses esclarecimentos, só para a gente entender que ainda em sede de análise de cognição sumária, a gente consegue percorrer tanto o perigo da demora quanto a fumaça do bom direito, quanto ainda ao pedido de alteração de característica técnica trazida no pedido das requerentes, no tocante ao que foi analisado já em processos, como eu já citei de Carquei 13 e 19, Porçu de 1 e 2 e Paulinha, bem como Viana. Por que eu falo isso? Porque a gente está com os mesmos parâmetros de submercado, estamos limitando as questões comerciais, assim como orientou a nota técnica, mesmo em casos diversos desses, que foi o caso das usinas já citadas. Então, o grande elemento aqui central é a questão de recurso energético novo, o que, numa paginada no tocante a uma análise de cognição mais sumária, entendo haver, sim, a fumaça do bom direito, e nada impede que nós também tomemos a decisão de autorizar as alterações de características técnicas, também solicitadas, tendo em vista que a gente está aqui analisando em sede de cautelar. Feito esse esclarecimento, passo diretamente ao dispositivo de voto. Com base no exposto e no que consta no processo 48.500.4485.2022-10, voto por conhecer o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Ambar Energia SA, SPEPP2 Centrais Elétricas Limitada e SPEPP2 Itaguí Energia Limitada, de forma a permitir cautelarmente que as obrigações assumidas pelas requerentes no âmbito do PCS sejam atendidas por meio da UTE Mário Covas. Determinar cautelarmente que todas as condições operativas da UTE Mário Covas, especialmente postense instalada, montante de energia a ser gerada, sazonalização devem ser estabelecidas comercialmente como perfeitamente equivalentes à operação conjunta das usinas originalmente ofertadas no PCS. Ainda, a UTE Mário Covas deverá operar com CVU de 616,03 reais por megawatt-hora e CB de 1.594,84 reais por megawatt-hora e receita fixa unitária de 1.761,30 reais por megawatt-hora, mantindo os índices de atualizações originais. E ainda determinar cautelarmente que a Câmara de Comercialização de Energia realize a contabilização e liquidação do contrato de energia de reserva relativa à usina, considerando que a geração horária por ordem de mérito de que tratam em subcláusulas 6.3 e 7.7.2 do CER, passível de ser remunerada por CVU, deve ser limitada à potência instalada original das usinas multiplicada pelo fator de capacidade, com referência no centro de gravidade, incluindo perdas internas, com desconto de eventual inflexibilidade contratual. E a obrigação da entrega horária e inflexibilidade contratual devem permanecer as mesmas definidas originalmente no respectivo CER. Ainda autorizar em sede de mérito a alteração de características técnicas da UTE, Rio de Janeiro 1 e Adlux, 10, EPP 2 e EPP 4, a fim de viabilizar a mudança de sua localidade para a área contígua à UTE, Mário Covas, nos moldes das alterações já aprovadas por esse colegiado para o PCS. E ainda determinar que as nossas superintendências de concessões e autorizações de geração e a superintendência de fiscalização da geração à instrução do processo para a posterior decisão de mérito deste colegiado. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Bem, boa tarde a todos. Nesse caso aqui, como é um assunto da área de geração, eu até tenho receio de falar que é uma bobagem aqui perante o doutor Elvio, mas a única coisa aqui, diretor Efraim, que eu gostaria de colocar em discussão é que, como nós estamos fazendo uma análise em sede de cautelar, o item 4 do dispositivo, que já remete diretamente para a análise de sede de mérito, eu acho que talvez poderíamos, considerando que uma outorga pode ter alguma questão mais específica da operação da usina, que seria talvez, gostaria de refletir aqui, que esse assunto poderíamos, em uma contraproposta aqui, determinar que no prazo mais rápido possível, 30 dias, a área técnica, por exemplo, avaliasse e emitisse a outorga, que talvez possam ter elementos que talvez nós desconhecemos aqui em uma análise tão rápida, tão expedita. Eu não vejo problema com relação a ter uma instrução das unidades técnicas, até porque, de certa forma, quando a gente empresta, doutor Sandoval, as notas técnicas que analisamos, Carquei 13, 19, Pursud 1, Pursud 2, Viana e Paulinha, a gente observa que não há um enfrentamento técnico de qualquer nuance da outorga. O que há é um entendimento das nossas áreas técnicas no seguinte sentido, cumpre a portaria, e o que é cumprir a portaria? É dentro do submercado e sem alteração de CVU. Como a gente está, de certa forma, limitando as operações no tocante à questão dos CVUs, a gente não está deixando ultrapassar, eu não veria problema em decidir o mérito. Mas, considerando que eu vou trazer o mérito já na sequência, eu não vejo problema algum. Só não vou botar prazos, porque 30 dias, vamos pensar, a gente está aqui. O meu encaminhamento na questão da UTEA Mário Covas, ele é cautelar. Então, 30 dias para qualquer decisão desse colegiado, a gente está fazendo com que o agente encurra em multas elevadíssimas. Então, a gente... Microfone. Considerando que nós estamos levando em sede de cautelar, praticamente o voto todo. Então, esse ponto já decidido em sede de mérito. Então, como já há o compromisso de trazer rapidamente... Hoje, a gente já ia estar trazendo em sede de mérito todo o processo, mas o problema precisou ainda alguns aprimoramentos. Então, a gente pode pegar e tirar o item 4, e na sequência da semana que vem, eu posso trazer já, com análise da área técnica, a questão de alterações técnicas originais das usinas, sem estar falando em atendimento cautelar via o Té Mário Coffes. Perfeito. Estou entendendo que o diretor Efraim, então, está retirando o item 4 do dispositivo? A gente pode estar trazendo semana que vem, já com análise, porque, a priori, a análise que é feita aqui é cumprimento da portaria e das diretrizes. das diretrizes do leilão e das diretrizes do próprio edital. Ok. Eu, embora já esteja retirado, também concordo com o diretor Sandoval, inclusive porque nós estamos aqui fazendo já no mérito, alterando uma característica técnica, que é a mudança de local, inclusive. Então, isso não é reversível. Então, já é mérito. Então, acho que é... Perfeito. Esse era o outro ponto que eu queria avaliar, exatamente é se já está sendo autorizado na forma de mérito. Então, não teria como reverter. Acho que esse ponto também tinha me falhado aqui na memória, mas esse ponto é muito importante nessa avaliação. Eu não vejo prejuízo, até porque o agente, conforme o entendimento da portaria, do que já foi manado na casa sobre decisões de alterações de características técnicas e pelas diretrizes da portaria, o agente pode continuar seguindo os seus trâmites e a gente analisa isso em momento posterior, já com as análises das nossas áreas técnicas. Eu também queria fazer aqui uma pergunta em relação... Para mim, não ficou claro a questão da diferença de potências, porque nós estamos com duas, com um conjunto de usinas, quatro usinas, quatro, cinco, quatro, quatro usinas que têm potência menor. A soma das quatro usinas tem potência menor do que a potência da OTE Mário Covas. Então, ao gerar energia, ao injetar potência na rede, nós estamos, pelo seu dispositivo, a sua análise na fundamentação, nós estaríamos limitando a potência de Mário Covas para equivaler à potência das quatro usinas, é isso? Perfeitamente, e limitando a questão comercial também, seguindo o mesmo regramento que a gente deu em possui, de 1 e 2, Carkey 13 e 19, e também Viana e Paulina. Tá, porque essa é uma dúvida, porque, para mim, embora esteja escrito no dispositivo, se eu não estiver enganado, falo em equivalência, aqui em algum ponto, no item 2, que devem ser estabelecidas comercialmente como perfeitamente equivalentes à operação conjunta das usinas, então aqui, há o entendimento do relator de que aqui nós estamos também falando da potência da usina. Exatamente, nós estamos travando a potência da usina no tocante às questões comerciais. É tipo aquela discussão que a gente teve em Paulinha, ele vai ter 23 megas lá por causa das usinas de contingência, mas a trava comercial está no que ele bidou no leilão, nas condições comerciais que ele bidou no leilão. Ok, isso precisa ficar muito claro, porque, na minha percepção, porque, caso injete mais potência, ele não poderia receber por isso. Agora, como fica essa situação se ele injetar mais potência? Porque, quem gera precisa receber, então não sei exatamente como que limitaria essa injeção de potência, não sei se a área técnica teria alguma observação sobre isso. doutor Elvi, o que foi gerado além daquilo contratado é entregue de graça. Então, há geração, mas não há o pagamento daquela geração adicional. Isso está estabelecido na portaria de diretriz e foi feito nos casos que o diretor Efraim citou em dois outros casos em que houve alteração de característica técnica aumentando a potência. Ok, então, o que o superintendente Júlio César está colocando é que já temos um precedente em relação a isso. Já, já temos. E as regras de comercialização já estão preparadas para lidar com isso. Então, o que for gerado vai ser entregue na prática em energia de reserva e o pagamento é limitado àquilo que foi contratado. Ok. Bom, se há previsão inclusive legal para isso, eu não acompanho o que está posto, mas queria talvez ouvir aqui o procurador em relação a esse ponto, porque eu sempre tive para mim que não há como alguém entregar energia e não receber por isso. É verdade, mas ele não foi comprado. Então, se ele não quiser entregar, é fazer a configuração original licitada. Então, tem uma configuração licitada. Entregando aquilo, vai receber exatamente o que foi previsto. se quiser entregar mais, saiba que é opcional entregar mais, mas não vai ter um ressarcimento disso. É o que estabelece a portaria. Tá, tá ok. Então, fica uma opção de entregar mais, mas sabendo que não será remunerado por essa entrega opcional. Isso, doutor Elv, foi discutido no primeiro dos casos. Numa análise inicial, havia um entendimento que não se poderia aumentar a potência. não pode aumentar por causa dessa impossibilidade de pagamento. E depois, a gente reavaliou entendendo que, não, poder pode, o que não tem é o pagamento. É, eu lembro até que eu participei dessa discussão, é que na época nós não levantamos a hipótese de receber por isso. Você fala, pode aumentar a potência, mas saiba que é inclusive recomendável que nem gere com aquela máquina adicional e ela fica sendo considerada como uma um backup, não é? Esse foi em um dos casos. No outro, houve realmente um aumento de potência e entregando não tem um recebido. Então, já há um precedente em relação a isso. A outra dúvida que eu fiquei, diretor Efraim, foi em relação aos prazos. Obrigado, Júlio. Em relação aos prazos, porque, pelo que eu entendi, não sei se está no voto, mas eu vi na apresentação, na apresentação, na sustentação oral, na verdade, que as novas usinas, ou seja, as novas máquinas entrariam em operação em 15 de junho. É isso, não é? É que são dois pedidos. Tem o pedido que atenderia o item 4 no sentido de alterações de características técnicas e tem o pedido de suprimento via UTE Mário Covas. Então, se a gente autoriza a UTE Mário Covas, a priori, o prazo do PCS já está correndo. A gente não está analisando aqui em sede de mérito nem em sede de cautelar a questão de excludente para início e postergação do prazo. A gente poderia até pensar a questão relacionada a dizer o seguinte que foi o que foi trazido pelo doutor Marcelo Zanatta no tocante a dizer o seguinte agora a gente está com os reservatórios cheios podemos muito bem negociar benefício do consumidor para que as usinas entrem mais à frente num momento mais adequado para o consumidor. Isso foi colocado à mesa. Mas, recentemente, a gente teve uma reunião com o próprio ministério e com todos os agentes do setor para tentar discutir esse assunto. só que existe alguns desdobramentos que precisam ser ainda bem endereçados não só pela agência mas pelo próprio ministério pela EPE e pelo ONS e a gente também estava com a Câmara de Comercialização para que aí sim nós possamos tomar uma decisão ou subsidiar a ANEL para tomar uma decisão de poder postergar. Agora, com relação à entrada do prazo segue o rito do PCS. A gente tem aí que está correndo prazo o que hoje cautelarmente a gente está atendendo o pedido é que esses contratos sejam atendidos via UTEA Mário Covas o que não impede a gente está em sede de cautelar o que não impede que o agente caminhe paralelamente com as questões originais cumpridoras das diretrizes do próprio edital e da portaria. É o que a gente está colocando. A gente não está afastando o prazo. Não estamos fazendo nenhuma análise de excludente nesse momento, não. Isso pode até ser feito a análise a posteriori. Aí o agente vai ter que conseguir provar a excludente para poder a gente afastar a questão de atraso na entrada desses empreendimentos. De qualquer forma a alma pela sustentação oral que foi realizada há uma previsão de entrada em 15 de junho. É isso? Ok. O outro ponto que eu só para enfatizar aqui aquilo que eu concordo no que foi posto na fundamentação, mas eu acho que é importante a gente deixar claro, é que o PCS tinha uma obrigatoriedade de participação de energia nova. É isso? Então, não poderia ser energia, não sei se a gente pode chamar de velha, mas não poderia ser usina existente participando. E aqui nós estamos falando de uma usina existente. mas como foi bem colocando, ou seja, dito de outra forma, máquinas que já estão em algum site, e aí no caso o site que fica ao lado do site onde está sendo implantada a nova usina. Mas aqui nós não estamos, quando a gente fala de usina no site, nós não estamos falando de ser energia, relacionando isso à energia nova ou não, porque é uma usina como foi colocado na fundamentação, é uma energia que não estava contratada, portanto, ela estava fora do sistema, se ela estava fora do sistema, ao entrar no sistema ela é considerada energia nova, é assim que está sendo entendido no seu voto, é isso, eu entendi corretamente. Tanto pelo elemento de que a própria ANEL reconheceu esse recurso como indisponível para o próprio operador, quanto a EPE também colocou isso na sua nota técnica na abertura do PCS, quanto a questão da garantia física da usina está hoje considerada zero e pelo próprio precedente que a gente tem que não guarda 100% de verossimelhança, mas se aproxima muito da questão da classificação da UTU Willi Arjona, a habilitação dela junto à EPE. Então, pelo princípio de que há o entendimento nosso que há fumaça do bom direito quando faz jus a interpretação de que esse recurso é um recurso novo que está entrando no sistema, até porque ele não era considerado. então esse é o fundamento de dar a caracterização da fumaça do bom direito para acatar essa medida cautelar friso, em sede de cautelar. Ok, e por último, essa observação que foi feita pelo diretor Sandoval, eu estou entendendo que na discussão de mérito as áreas técnicas, embora tenha havido reuniões com as áreas técnicas para chegar a essa conclusão que está na sua proposta de encaminhamento, eu estou entendendo que as áreas técnicas serão ouvidas formalmente. A gente consultou aqui numa determinação do item 5, justamente para as áreas instruírem o mérito para que nós possamos julgar o mérito em um período mais breve possível. Ok, realmente escapou aqui, o item 5 já fala, já faz essa determinação. Indago, se há alguma outra observação? Só mais um último ponto adicional, diretor Efraim. No caso, não há nenhuma dúvida com relação ao combustível para essas usinas, para a usina operar. Então, os contratos de reais foram apresentados todos os elementos foram apresentados pelo empreendedor. Agora, naturalmente, é um risco do empreendedor. Se ele não entrega, ele está incorrendo em inadimplência, sendo o que hoje a gente está decidindo é a questão de onde vem o suprimento. Agora, o empreendedor apresentou a questão do suprimento do gás, apresentou os contratos, tanto com a Petrobras quanto com a YFB da Bolívia, do Gasbol. Então, os elementos do contrato, do processo já nos trazem todos esses pontos que já foram bem endereçados e que, naturalmente, também será objeto de análise de mérito, mas aí já não é mais a nossa... Ele está mantendo as características de gás trazido no próprio PCS. Eu também, escapou também aqui uma questão em relação ao item 5 do dispositivo, diretor Efraim, que eu sugeriria que também participassem dessa discussão quando discutido o mérito, a SRM e a SRG, porque, como foi até solicitada aqui uma observação do superintendente Júlio César, eu entendo que poderia, deveria estar aqui também envolvidos a SRM e a SRG, porque nós estamos falando de contrato. Já está 100% a captar, tu já até alterei aqui. Ok. A procuradoria, é claro que, naturalmente, se manifesta nesse escala. Exato. Não havendo outras observações, em votação. Acompanhe a proposta de voto com as alterações que foram solicitadas e já incluídas pelo relator. Eu também acompanho o voto do relator, da mesma forma que fez o diretor Sandoval, e proclamo, então, que a diretoria decidiu, por unanimidade, por conhecer o requerimento administrativo, com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas. âmbar energia SA, SPE EPP2, Centrais Elétricas Limitada, e SPE EPP2, Itaguaí, Energia Limitada, de forma a permitir, cautelarmente, que as obrigações assumidas pelas requerentes no âmbito do PCS sejam atendidas por meio da UTE Mário Covas. determinar cautelarmente que todas as condições operativas da UTE Mário Covas, especialmente a potência instalada, montante de energia a ser gerado, sazonalização, devem ser estabelecidas comercialmente como perfeitamente equivalentes à operação conjunta das usinas originalmente ofertadas no PCS. Ainda, a UTE Mário Covas deverá operar com CVU de R$ 616,00 por megawatt, hora, e R$ 3,00, ICB de R$ 1.594,84 por megawatt, hora, e receita fixa unitária de R$ 1.761,30 por megawatt, hora, mantidos os índices de atualização originais. Determinar cautelarmente que a CCE realize a contabilização e liquidação do contrato de energia de reserva, o SER, relativo à usina, considerando que 3A, a geração horária por ordem de mérito de que tratam as subcláusulas 6.3 e 7.7.2 do SER, passível de ser remunerada por CVU, deve ser limitada à potência instalada original da usina multiplicada pelo fator de capacidade, com referência no centro de gravidade, incluindo perdas internas com o desconto de eventual inflexibilidade contratual e 3.B, a obrigação de entrega horária e a inflexibilidade contratual devem permanecer as mesmas definidas originalmente no respectivo SER. E 4, agora 4, que o item 4 original foi retirado, o 4 passa a ser determinar a superintendência de concessões e autorizações de geração, a superintendência e a superintendência de fiscalização de serviços de geração, a superintendência de regulação e mercado e a superintendência de regulação de geração, a instrução do processo para a posterior decisão do mérito. Próximo processo, por favor. Item 6 da pauta. Processo 48.500 000 703 barra 2017 traço 80. Assunto pedidos de reconsideração interposto pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica Abrat pela Coppel Geração e Transmissão SA, Coppel GT e pela CELG Geração e Transmissão SA, CELG GT em face da resolução normativa número 880 barra 2020 que aprovou as novas versões dos submódulos 9.1, 9.2 e 9.7 dos procedimentos de regulação tarifária ProRet aplicáveis as concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica e de outras providências diretor relator Sandoval Feitosa informe que há pedido de sustentação oral para este item senhores diretores esta diretoria aprovou por ocasião da 11ª reunião pública ordinária realizada em 2020 dia 7 de abril a emissão da resolução normativa 880 que aprovou as novas versões dos submódulos 9.1, 9.2 9.7 do ProRet e também alterou a resolução normativa 443 de 2011 quanto a implementação de melhorias e reforços em instalações sob responsabilidade de concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica em 23 de abril de 20 por meio da carta 68 a Abrat neste polo denominada recorrente apresentou o pedido de reconsideração com efeito cautelar em face de dispositivo do voto que fundamentou a aprovação da resolução 880 nesta mesma data a Eletrobras CGT EletroSul interpôs pedido de reconsideração também com efeito suspensivo e a Copel geração e transmissão interpôs pedido de reconsideração com pedido também nesse caso de cautelar todos em desfavor da publicação da resolução 880 em 27 de abril de 20 os pedidos foram a mim distribuídos em 29 de abril de 20 o diretor geral da ANEL decidiu consoante despacho 1212 não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Eletrobras CGT EletroSul em face da resolução normativa 880 uma vez que interposto contra ato normativo de caráter geral e abstrato editado pela ANEL em 4 de maio de 20 o pedido da CELG foi a mim distribuído por conexão ao longo da instrução processual foram realizadas diversas reuniões para tratar o tema cito aqui por exemplo nos dias 22 de maio 4 de junho de 2020 18 de março e 17 de junho de 2021 portanto quatro reuniões formais com as empresas e associações associadas em 9 de junho de 20 esta diretoria por meio do despacho 1669 de 2020 decidiu conhecer e negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela abrate em 10 de junho de 20 solicitei a SRM por meio do memorando 170 análise dos pedidos que foram analisados por meio de nota técnica conjunta de número 76 da SRM SCT e SRT também solicitei em 6 de agosto por meio do memorando 241 manifestação da procuradoria federal junto a NEL que emitiu em 6 de outubro parecer 312 a abrate protocolou novas manifestações em dezembro de 20 por meio da carta 125 e em 18 de junho por meio da carta 51 em 21 de junho de 2021 solicitei nova análise a respeito dos argumentos trazidos pela abrate os quais foram atendidos por meio do memorando por meio da nota técnica 57 e 26 de abril é o que temos a relatar senhores diretores temos dois pedidos de sustentação oral será primeiro do senhor Caio Cavalcante representante da associação brasileira da indústria da infraestrutura indústria de base a BDIB informo ao senhor que temos o tempo de 10 minutos para a apresentação bom dia a todos bom dia a todos doutor Elvio doutor Ifraim doutor Sandoval senhor procurador senhor secretário todos os demais presentes hoje eu falo em nome da BDIB que é uma associação que congrega diversas transmissoras bem como outras indústrias fornecedoras e atuantes no segmento de energia elétrica vamos falar especificamente sobre a resolução normativa 880 no aspecto em que altera a questão das melhorias de pequeno porte antes de entrar no mérito dessa sustentação gostaria de ressaltar que a BDIB reconhece e acompanha o trabalho dessa agência no aprimoramento da regulação vigente em especial na busca por eliminar eventuais dúvidas quanto a definições de reforços melhorias esse trabalho que está sendo desenvolvido pela agência nos últimos anos mas nessa apresentação a gente vai falar sobre a importância do administrador público no desempenho das atividades de preservar em todas as oportunidades aquelas expectativas dos administrados legitimamente originadas dos atos administrativos praticados produzidos pelo poder público eu vou acelerar aqui porque bom no caso concreto até para deixar um pouco mais clara a preocupação eu trago um dispositivo do relatório de impacto do relatório de análise de impacto regulatório que conclui na CP30 esses dois itens que a gente traz no primeiro item a gente percebe que inicialmente esclarece que os conceitos apresentados nessa substação se referem às melhorias de grande porte conforme relatado os critérios para estabelecimento da RAP para melhorias de pequeno porte foram estabelecidos por meio da resolução normativa 880 que é a resolução que está em julgamento o requerimento está sendo julgado nesse momento aqui eu destaco que a 880 ela introduz uma alteração regulatória através de um novo entendimento pelo qual as transmissoras licitadas não teriam mais direito a RAP por essas melhorias que implementarem de pequeno porte mas aí na sequência o parágrafo 210 do relatório ele traz alteração proposta aí na CP30 é o próximo processo que será julgado restringe o estabelecimento de parcela adicional de RAP referente a melhorias de grande porte para as concessionárias licitadas apenas pelos casos de fim de vida útil com a condição que tenha sido atingido o final da vida útil regulatória bom, pois bem os requerimentos que foram apresentados em face da resolução 880 ainda nem foram julgados na verdade estão sendo julgados nesse momento e já existe uma proposta na CP30 o próximo processo a ser julgado para para que seja uma nova proposta para restringir o estabelecimento de adicional de RAP para as transmissoras licitadas dessa vez no CP30 para as melhorias de grande porte bom, senhores diretores independente do porte mesmo porque até recentemente não havia qualquer alteração distinção desculpa nesse sentido as melhorias implementadas por transmissoras inclusive licitadas devem ter receitas estabelecidas pela ANEL é isso que está previsto nos contratos de concessão aqui como exemplo a cláusula a subcláusula de obrigações das transmissoras ela prevê expressamente que a transmissora deverá executar reforços e melhorias nas instalações de transmissão objeto desse contrato nos termos da regulação específica oferindo os correspondentes receitas a serem estabelecidas pela ANEL chama atenção aqui que nos termos da regulação específica na forma com que foi colocada na frase ela está seguindo o verbo do deverá executar reforços e melhorias entendo que oferindo correspondentes receitas é uma regra geral que deve ser aplicada em qualquer hipótese também na linha de subcláusula que trata dos riscos de negócio dos contratos de transmissão o contrato expressamente define como risco de responsabilidade exclusiva da transmissora a implantação de reforços e melhorias mediante receita autorizada pela ANEL além do mais em 2015 os contratos eles foram ajustados para que na fórmula da RAP fossem explicitados os componentes R-MEL e R-MELP que correspondem à parcela da RAP dedicada a remunerar as melhorias realizadas ou autorizadas mas não é só nos contratos que a gente contrata os dispositivos se a gente voltar no tempo em 2005 a resolução 158 a primeira a estabelecer uma diferenciação entre reforços e melhorias o conceito melhoria surge na 158 já havia uma previsão por reconhecimento de receitas por esses investimentos em melhorias a 158 ela trazia isso inclusive para quem tinha a revisão tarifária e para quem não tinha podia solicitar a revisão extraordinária dito isso há que se reconhecer como legítima a expectativa das transmissoras licitadas que de boa fé confiaram nas disposições expressas dos atos administrativos perfeitos e portanto devem ter seus direitos preservados mas as alterações incluídas na resolução 880 e propostas pela CP30 próximo caso a ser julgado em relação às melhorias elas resultam num comportamento contraditório por parte da ANEL em relação ao que está contratado e o que se praticou inclusive até hoje essa mudança repentina da condição das concessionárias ela afeta um princípio um princípio que da confiança legítima que deve existir entre as partes como forma de garantir a segurança jurídica a preservação da segurança jurídica é um dever do administrador público expressamente contido no artigo 2º da lei 9784 e no artigo 30 da lei de introdução às normas de direito público por sinal a lei de introdução às normas de direito público ela positiva diversos comandos determinando providências da administração pública no exercício das suas funções e aqui para essa situação que a gente está debatendo eu gostaria de chamar atenção para pelo menos dois deles que constam na Lindebe no artigo 6º a previsão expressa para que sejam respeitados os atos jurídicos perfeitos e direitos adquiridos e no artigo 24 prevê que uma eventual revisão administrativa de contrato o administrador público deverá levar em conta as orientações gerais da época sendo vedado que com base em mudança posterior da orientação geral se declarem inválidas situações plenamente constituídas com base nos regulamentos contratos atos praticados pela ANEL não havia qualquer dúvida por parte dos empreendedores de que os investimentos em melhorias têm direito adicional de RAP incremental descontado a vida útil remanescente de um eventual ativo substituído mesmo porque não há aqui intenção de receber uma dupla remuneração pelos investimentos que forem feitos portanto o que a BDIB defende defendeu na sua contribuição inclusive na CPT30 e como estou mostrando aqui está completamente relacionado a esse processo da 880 é que sejam respeitados os limites de riscos assumidos pelos empreendedores no momento do leilão no caso das melhorias o risco assumido pela transmissora é de implementá-las mas mediante receita ser estabelecida pela ANEL suprimir o estabelecimento de adicional de receita altera o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão sobre os riscos do empreendedor vale mencionar que uma concessão até poderia ser modelada para transferir os riscos elevados ou até mesmo ilimitados aos concessionários mas como já alertava Marçal Justin Filho o resultado prático disso seria a frustração do interesse público o jurista vai além o risco o risco é precificado não apenas a acepção de comportar uma avaliação financeira mas também no sentido de integrar-se no valor da tarifa isso significa que quanto maior o risco do concessionário tanto mais elevada será a tarifa a ampliação do risco do concessionário é incompatível com a realização do objetivo da tarifa módica esses ensinamentos foram confirmados por um estudo realizado no âmbito do Banco Mundial conduzido por J. Luiz Goss que concluiu que a alocação inadequada dos riscos tem sido considerada um fator relevante para a desestabilização do equilíbrio econômico financeiro dos arranjos dessa natureza por sinal é exatamente nesse caso das melhorias devemos convir que faz sentido que as melhorias sejam remuneradas na medida e na forma que forem efetivamente implementadas ao longo dos anos pela transmissora exigir que o empreendedor provisione na RAP no leilão lá no início valores desconhecidos ou imprecisos no momento do certame onera o consumidor e prejudica a modicidade tarifária frustrando portanto o interesse público vale lembrar ainda que ao participar de um leilão o empreendedor considera diversas premissas de uma educação que permite ofertar um lance vencedor nesse sentido se as condições contratuais no momento do leilão estabelecem que investimentos em melhorias ao longo da concessão qualquer que seja o porte delas serão objeto do estabelecimento de receita pela ANEL tal premissa não deve ser unilateralmente suprimida pois altera uma regra financeira que balizou o lance do leilão está vinculada ao equilíbrio econômico financeiro da concessão assim concluindo os senhores diretores não se deve implementar uma mudança de regra contratual sem a justa contrapartida sob pena de colocar em risco a participação plena de investidores sérios e comprometidos nos próximos leilões e se participarem precificarão suas incertezas agora na eventual hipótese de mesmo sobre o risco de frustrar o interesse público e prejudicar a modicidade tarifária se pretender prosseguir com alteração de remuneração de melhorias que isso seja feito doravante para os próximos empreendimentos dando oportunidade para que os investidores precifiquem e coloquem na rápida ofertada os correspondentes valores senhores diretores desculpa passei um pouquinho do tempo mas agradeço a atenção de vocês temos um segundo pedido de sustentação oral que foi enviado pela internet nós gostaríamos de esclarecer que a regra da ANEL fala em 10 minutos tanto a apresentação presencial quanto quando é enviada para o vídeo então aparentemente foi constatado pela SGE que esse vídeo tem mais de 10 minutos então como já foi tratado em uma reunião passada da diretoria o vídeo será cortado nos 10 minutos há o aviso na página da ANEL da SGE quando se encaminham os vídeos para que façam em 10 minutos e depois há uma ressalva de que a diretoria pode tomar providências quando esse vídeo ou extrapola ou tem um conteúdo que não seja relativo ao processo então ele será cortado em 10 minutos a minha sugestão Ricardo é que nós cortemos em 10 minutos e 33 segundos que foi exatamente o tempo que foi disponibilizado para quem fez a sustentação presencialmente diretor vamos cortar em 10 minutos e 33 por favor reprodução bom dia a todos que acompanham a reunião pública ordinária da ANEL especialmente os servidores e os diretores que vão deliberar o processo sem pauta meu nome é Thiago de Barros Correia eu vou fazer a representação e a sustentação oral da BRAT no âmbito do processo 48500 000 703 de 2017 que trata de um pedido de reconsideração da própria BRAT e de outras transmissoras em face da resolução normativa 880 mais especificamente o tema trata da remuneração por meio de adicional tarifário de investimentos em melhorias de pequeno porte por empresas licitadas essa é a primeira vez desde que eu saí da agência há quase 4 anos que eu vou participar de uma sustentação oral e eu faço isso porque eu considero que esse tema é bastante importante e acredito que a instrução feita até agora ela possui alguns equívocos conceituais que podem induzir a decisão da diretoria a uma decisão equivocada em resumo as superintendências concordam no âmbito da nota técnica 57 de 2022 que os investimentos adicionais realizados ao longo do período da concessão com vistas a manter a prestação de serviço adequado ou seja investimentos em melhorias devem ser adequadamente remunerados amortizados e depreciados e que isso pode ocorrer de duas maneiras diferentes a primeira é por meio do pagamento de um adicional de receita eles chamam de pagamento antecipado com a inclusão da remuneração do capital e que tem como objetivo remunerar o investimento ao longo da prestação do serviço e ao final do contrato haveria uma indenização do saldo residual a outra alternativa é esperar o final do contrato e indenizar integralmente o investimento realizado ou seja há o reconhecimento da necessidade de remuneração adequada dos investimentos inclusive investimentos em melhorias o ponto é que na prática da forma como a nota técnica encaminha a decisão da ANEL e como isso repercute em outro processo da pauta no dia de hoje que é o item 4 que trata da segunda fase da consulta pública 30 o direito ao recebimento da remuneração adequada por investimentos e melhorias de pequeno porte ele não é assegurado às concessionárias então há um risco das concessionárias não perceberem esse investimento e terem então de colocar um adicional de risco uma margem de segurança no âmbito do próprio lance de leilões futuros sendo assim é do nosso entendimento que as notas técnicas 57 e 76 possuem alguns vícios e erros conceituais que conduziriam a diretoria colegiada da ANEL a uma decisão equivocada capaz de gerar grande impacto em prejuízo para o setor de transmissão especialmente para as concessionárias mas também para os usuários especialmente os usuários do futuro então a questão intergeracional na hora que você elege o momento de pagamento de ressarcimento desses investimentos sendo assim nós entendemos que é do interesse público que o processo 48.500.00.0703 de 2017 que é este em pauta e também o processo 48.000.0891 que trata da segunda fase da consulta pública 30 poderiam ser retirados de pauta para que os vícios que vão ser apontados sejam sanados o primeiro ponto que nós entendemos haver um erro conceitual nas notas técnicas que instruem o processo diz respeito a caracterização dos contratos de concessão de acordo com as superintendências os contratos de concessão são meros contratos de prestação de serviço não haveria um vínculo direto entre o serviço prestado e os investimentos e ativos disponibilizados na sua prestação isso seria verdade especialmente no caso das concessões licitadas tanto pelo ponto de vista do contrato prevê a prestação de um serviço isso inclusive está expresso no artigo 14 da lei 9.427 mas também pelo fato de não ser possível realizar revisões dos ativos inicialmente contratados por exemplo com a baixa de um ativo com repercussão tarifária como é o que acontece no caso das concessões não licitadas nesse caso para as concessões oriundas de processo solicitatório as superintendências entendem que não haveria necessidade de pagamento por investimentos em melhorias já que não haveria um aumento ou uma melhoria do serviço contratado caso contrário poderia inclusive haver um pagamento em duplicidade o problema com esse argumento é que não se trata de um mero serviço há sim uma vinculação entre o serviço de transmissão e os ativos e instalações necessárias para sua prestação os bens indispensáveis inclusive permanecem com a concessão ao término do contrato e revertem para o poder concedente que é a união são chamados bens reversíveis se eles não forem amortizados e remunerados haveria um enriquecimento sem causa da união que ficaria com esses ativos e dos usuários que disporiam de um serviço sem adequada remuneração dos investimentos outro ponto importante é que não há como prever esses investimentos originalmente no lance original do leilão de transmissão porque você está tratando de contratos de longuíssimo prazo com 30 anos de duração com tecnologias que evoluem com equipamentos que mudam a sua concepção então o próprio conceito de investimentos para a atualidade significa investimentos em regime de incerteza por conta disso a própria lei 8987 em seu artigo 36 ela retira a preocupação da previsão dos investimentos em melhorias do lance inicial e dá um tratamento adequado qual seja esses investimentos eles vão ser adicionados ao longo da concessão para manter a atualidade do serviço concedido e vão ser remunerados e amortizados ao longo do prazo remanescente devendo o saldo ser indenizado ao final do contrato de concessão o segundo ponto para o qual gostaríamos de chamar a atenção é uma previsão expressa nos contratos de concessão de transmissão nos casos os contratos mais recentes já falam em reforços e melhorias nos contratos recitados anteriores se falavam em ampliações mas de que a transmissora tem sim a obrigação de realizar investimentos para manutenção do serviço adequado mas que esses investimentos terão como contrapartida receitas a serem definidas pela ANEL nos termos da regulação específica de acordo com a argumentação das superintendências o aposto nos termos da regulação específica permitiria inclusive afastar a remuneração de algumas modalidades de investimento como melhorias de pequeno porte esse entendimento está equivocado os contratos de concessão são mutáveis eles estão sujeitos a regulação setorial específica mas a regulação não pode afetar o equilíbrio econômico financeiro original do contrato está muito bem pacificado tanto na jurisprudência da ANEL jurisprudência jurídica quanto na doutrina jurídica o que de fato aquele dispositivo fala é que a regulação vai dispor sobre quais são os investimentos em reforço quais são os investimentos em melhorias e quais são os procedimentos para que eles sejam computados adequadamente e que depois sejam amortizados depreciados e eventualmente indenizados ao término do contrato o último ponto para o qual gostaria de chamar a atenção diz respeito à interpretação ou tratamento que a superintendência dá para os dois fluxos os dois regimes de fluxo de caixa de remuneração dos investimentos a depender do contrato de ser uma concessão licitada ou não licitada no caso da concessão licitada a remuneração é decrescente a cada ciclo de revisão a gente faz uma baixa da parcela dos ativos que já foi depreciada e remunera somente o saldo final ou seja ao final da vida útil não há mais nada a ser remunerado no caso das licitadas a rápida é plana ela permanece constante ao longo de todo o prazo contratual então imaginando um contrato de 30 anos se eu tiver um investimento no ativo com 40 anos de vida útil ele vai ser amortizado de maneira acelerada e se eu tiver um ativo com 20 anos de vida útil ele vai ser amortizado de maneira postergada mas o importante aqui é notar que os dois fluxos deveriam ter exatamente o mesmo valor presente líquido igual a zero ou seja são fluxos financeiros equivalentes agora a forma como a superintendência apresenta o resultado é baseada em dois gráficos separados os dois problemas separados e ser uma escala o que dificulta um pouco a compreensão das imagens dos gráficos e pode deduzir o leitor desavisado ao erro o que acontece se a gente coloca os dois gráficos sobrepostos então aqui eu tenho os fluxos das não licitadas nas barras e o fluxo da licitada nas linhas o que a gente verifica é que primeiro os dois fluxos eles são equivalentes tem VPL igual a zero por conta disso no caso das não licitadas a princípio eu tenho um pagamento maior no início e tenho um pagamento menor no final ao passo em que no caso das licitadas esse pagamento é menor no começo mas ele tem que permanecer mesmo depois do ativo ter sido retirado de serviço por falta de vida útil nesse caso nos dois casos eu precisaria fazer um reinvestimento porque eu tenho um contrato de 30 anos tenho que prestar o serviço adequado por esse período inteiro e esse ativo é um ativo essencial é um bem reversível sem ele eu não presto o serviço então o que acontece quando a gente coloca o reinvestimento considerando aqui 40 anos de vida útil 20 anos do primeiro ativo mais 20 do segundo você percebe que no caso das não licitadas eu volto tenho um grande salto tarifário e volto até a escada decrescente e no caso das licitadas eu tenho um período em que há recebimento da RAP ainda do ativo original que não foi integralmente amortizado mas a RAP do ativo novo não é uma duplicidade porque o primeiro ativo não havia sido integralmente amortizado mas existe esse degrau aqui que depois desce abruptamente quando acaba o primeiro prazo da concessão então nesse prazo remanescente aqui tem uma parcela indenizável o que a gente percebe é que a parcela indenizável das licitadas é maior do que a parcela indenizável das não licitadas o que é que indica isso? que de novo houve uma postergação na remuneração dos investimentos e que se eles forem indenizados a partir do valor de mercado em uso que é o valor novo de reposição menos a depreciação no caso do fluxo de caixa das não licitadas dá um VPL zero mas no caso do fluxo de caixa das licitadas dá um VPL negativo ou seja já é ruim se a gente conseguisse ter o adicional de RAP como era antigamente agora com a regra nova da 880 em que se retira o adicional de RAP o resultado é muito negativo então há claramente aqui uma apropriação indevida tanto dos usuários quanto do poder concedente então em resumo quais seriam as nossas conclusões os investimentos e melhorias são necessários e indispensáveis para a prestação de serviço adequado e portanto constituem bens revestíveis todos os bens revestíveis devem ser remunerados e integralmente amortizados ou ainda procuradoria bom senhores diretores como já apontado no relatório a procuradoria ela analisou ainda no ano de 2020 com uma consulta da diretoria em que questionava sobre a viabilidade de um pedido de reconsideração que tinha sido interposto pela BRAD em face dessa resolução 880 de 2020 e como todos nós sabemos o artigo 43 da resolução 273 ela veda o recurso contra ato normativo de caráter geral é abstrato que é basicamente o caso aqui contudo considerando o direito de petição a procuradora entendeu que esse pedido de reconsideração poderia ser conhecido como um pedido de invalidação no exercício desse direito de petição então assim poderia ser conhecido nessa circunstância e sendo conhecido nessa circunstância a largueza dessa cognição ela é um pouco mais estreita ela vai se referir única e exclusivamente com vício de ilegalidade então se a norma que foi editada pela ANEL ela contiver alguma espécie de ilegalidade que essa ilegalidade poderia ser remediada por meio desse pedido de julgamento desse pedido de invalidação até porque a ANEL de ofício verificando uma ilegalidade ela poderia fazer isso independente de haver ou não pedido de uma parte interessada então sendo assim nessa parte preliminar a procuradoria opinou pela possibilidade de convolação desse pedido de reconsideração e pedido de invalidação mas no mérito e aí isso vai ser mais bem explorado no voto que a gente já deu uma olhadinha já sei que o diretor relator vai explorar esses pontos mas basicamente o que a procuradoria entendeu que não há vício de ilegalidade não há um vício de motivação no voto houve uma fundamentação idônea a questão é que a Abrat e aqui as outras associações estão inconformadas com a motivação que foi apresentada então é um inconformismo com fundamento que não configura por si só uma ilegalidade e também houve uma discussão sobre a ausência da análise de impacto regulatório e o que a procuradoria pontuou é que essa quando foi aberta essa consulta pública que resultou nessa resolução ainda não havia essa obrigatoriedade da abertura do AIR como etapa prévia a edição do ato normativo então sendo assim a procuradoria ela opinou pelo conhecimento da petição com pedido de invalidação e no mérito pelo indiferimento do pleito para não se verificar qualquer vício de ilegalidade na edição da resolução 880 barra 2020 muito obrigado senhor procurador também agradeço ao doutor Caio aqui presencialmente e também ao doutor Tiago Barros pelas sustentações orais bem senhores diretores esse processo como já bem pontuado ele já remonta desde 2020 todas as reuniões que foram solicitadas para discussão da matéria foram regiamente atendidas recebemos pedidos já nas últimas duas semanas e eu não aceitei mais porque já tínhamos a convicção formada no voto e manifestação da área técnica manifestação da procuradoria de fato nós tínhamos e temos o compromisso de concluir os processos que estão sob nossa relatoria e processos importantes emblemáticos como é o caso antes de passar aqui para a apresentação técnica do doutor Felipe especialista da SRM já antecipa aqui pelo não conhecimento dos pedidos de reconsideração interpostos pela Copel e pela Celg e também não conhecer a petição da Abrat para pedido de invalidação para no mérito negar provimento pelas razões que vão ser sinteticamente apresentadas pelo doutor Felipe mas antes da apresentação do doutor Felipe eu queria apenas aproveitar que as duas sustentações orais foram feitas há poucos minutos lembrar que nenhum dos casos foi suscitado nenhum ponto de ilegalidade na instrução trazida o que é particularmente importante uma vez que conhecer resolução de caráter geral e abstrato somente poderia ocorrer se identificada a ilegalidade na sua instrução o que não se verificou doutor Felipe por favor bom dia a todos boa tarde a todos falar aqui sobre os recursos da AP41 que foram remetidos contra a resolução 880 protocolados pela Coppel Celg e Abrat bom em termos gerais a divisão entre os os pleitos aos pleitos referentes a a parte de melhorias de pequeno porte que já foram até expostos aqui nas sustentações orais referentes aqui as transmissoras licitadas quanto a esse direito ou não de adicional de RAP ao longo da concessão e para os pleitos de Celg e Coppel são referentes a eventual taxa adicional de 10% sobre os custos operacionais regulatórios já para as transmissoras não licitadas bom como já foi exposto aqui pelo diretor relator esses pleitos de algum modo já foram também avaliados porque eles foram também objeto de contribuições específicas dentro da audiência pública então eles não são especificamente uma novidade para o processo mais especificamente quanto ao termo da da abrate isso também já foi exposto pelo procurador há uma interposição de pedido de reconsideração contra norma de caráter geral e abstrato foram interpostos esse pedido originalmente em abril de 2020 mas com as suas retificações complementações em dois momentos subsequentes de modo que em face de um pedido de medida cautelar isso também já foi negado em junho de 2020 houve a emissão de duas notas técnicas para analisar em termos factuais em termos conceituais as ponderações trazidas pela abrate também pelas pelas demais empresas eu vou meter aqui mais as questões que diriam relação quanto às formas desse ato mais do que propriamente ao mérito de em termos de o adicional de melhoria ser escalonado em tipos de receitas diferentes mas de modo geral o que foi colocado pela abrate é que teria havido algum tipo de vício de motivação por parte do voto originalmente exposto no fechamento da audiência pública 41 o que nós não concordamos há uma motivação que ela seguiu todo o arcabusto jurídico vigente há toda uma especificação e todos os motivos especificamente para a tomada de decisão o que há na verdade é um inconformismo quanto a motivação exposta em relação a prejuízo para estabilidade regulatória sim nós fazemos referência a cláusulas contratuais remetendo a eventuais alterações de conceitos referentes inclusive pelas determinações contratuais de que interpretações específicas podem ser feitas nos termos da regulação específica e caso houvesse algo como entre aspas um congelamento de determinada norma para determinado leilão isso deveria estar bastante especificado tanto no contrato quanto no edital de leilão o que não se configura para esse caso em referência às melhorias de pequeno porte além disso a alegação de que haveria um prejuízo ao contrato especificamente por não se seguir determinada cláusula contratual a verdade é que a resolução normativa 880 ela não torna inocuo nenhum tipo de dispositivo contratual o que ela faz é uma conformação do conceito referente às melhorias para as transmissoras licitadas então há permanência de eficácia mas com a determinada interpretação colocada é bom é importante ressaltar que quando se colocam em melhorias no contrato a disposição não são só de melhorias de pequeno porte são melhorias são melhorias lato senso o que caberia inclusive a interpretação por parte da ANEL além disso quanto ao prejuízo de normas de análise de impacto regulatório em 2017 no final de 2017 houve a emissão de uma resolução especificamente para tratar de como se deveria ser feita essa análise de impacto regulatório dentro da ANEL mas também foi colocado um período de transição para a aplicação dessa norma para os processos que já estivessem abertos e para especificamente para a lei das agências reguladoras que também expõe sobre a necessidade de se fazer uma análise de impacto regulatório a própria instrução de encerramento da audiência ela foi feita antes da vigência da própria lei e quanto as argumentações de desequilíbrio econômico financeiro em momento nenhum as empresas apresentaram avaliações quantitativas que configurariam esse suposto desequilíbrio econômico financeiro e de qualquer forma o que a gente está colocando aqui é que para as melhorias de pequeno porte não é que eles não vão ter direito a qualquer tipo de indenização inclusive no final ao final do contrato mesmo porque já há um item na agenda regulatória para discutir especificamente esse tema de indenizações para melhorias nos contratos bom era o que tínhamos para adensar obrigado muito obrigado Felipe bem senhores diretores aqui de plano nós temos que se trata de um de um recurso a uma resolução normativa e não foi aventado nem foi trazido nem demonstrado nem comprovado nenhuma ilegalidade no processo razão pela qual me manifesto aqui pelo não acatamento do não conhecimento e por conseguinte não acatamento do pleito um ponto também que eu gostaria de destacar é que o que conceitualmente eu verifico de plano o que mais tem trazido talvez preocupação para as empresas é a discussão de eventual indenização e não haver ainda uma regra que trate isso no entanto já estamos sinalizando que na agenda regulatória terá um estudo específico para isso e uma norma para isso e acredito que a ANEL tem credibilidade suficiente para dizer que no momento oportuno todas as concessões que estiverem tendo as suas concessões encerradas essa regra já vai estar pronta não vai trazer nenhuma insegurança jurídica a nenhuma empresa quando se trata de licitação de serviço público de transmissão é licitado o serviço eventualmente ampliações e reforços eles ocorrem eles são diferentes do objeto licitado razão pela qual tem uma receita específica para isso ampliações via processos competitivos e reforços baseados no banco de preço da agência melhoria e aí foi muito bem trazido pelo Felipe existe a de grande porte e a de pequeno porte defender que não há diferença entre uma e outra com todo respeito não é o que se verifica na prática nós podemos estar falando doutor da da substituição de um registrador de perturbação ou de um transformador de CMVA dependendo da circunstância então é diferente então razão pela qual é não a ANEL tem sim que em regulamento próprio discernir uma coisa da outra então a questão da indenização no momento adequado e esse momento adequado já está sinalizado na nossa agenda regulatória o tema será discutido então feito essas considerações eu peço permissão para passar direto a leitura do dispositivo do voto que diante do exposto do que consta do processo 48.500.000.703 de 2017 voto por não conhecer os pedidos de reconsideração interposto pela COPEL GT CELG GT e de não conhecer a petição da ABRAT como pedido de invalidação para no mérito negar provimento em face da publicação da resolução normativa 880 de 2020 que aprovou as novas versões dos submódulos 9.1 9.2 e 9.7 dos procedimentos de regulação tarifária e alterou a resolução normativa 443 de 2011 quanto a implementação de melhorias e reforços em instalações sob responsabilidade de concessionárias do serviço público de transmissão de energia elétrica este é o voto em discussão bem eu queria fazer apenas uma questão me parece bastante acho que foi colocado na própria sustentação oral em uma delas na esquina do Caio se eu não estiver enganado que questionou o ponto do BID porque eu sempre vejo nós sempre estamos falando aqui de equilíbrio entre ou alocação equilibrada melhor dizendo de riscos e custos e eu acho que aqui quando nós falamos em melhorias nós também estamos falando de alocação de riscos porque é a função e a obrigação inclusive de quem apresenta o seu BID considerar ainda que possa ser mais em algumas situações mais fácil ou mais simples de ser enfrentadas do que em outras mas é a obrigação de quem apresenta o seu BID saber que eventualmente pode haver uma substituição de um equipamento ou a melhoria de um porque como disse o Direito do Sandoval nós estamos diante da contratação de um serviço e esse serviço precisa ser mantido durante todo o período da concessão então não me parece razoável que a gente tenha que discutir no meio do caminho da concessão uma revisão de RAP em situações normais claro que em situações excepcionais isso já acontece pela discussão do reequilíbrio econômico e financeiro da concessão essa é a minha única observação já também adiantando aqui a minha plena concordância com o que foi apresentado pelo pelo diretor Sandoval diretor relator e também parabenizando aqui pela objetividade da apresentação técnica feita pelo Felipe não havendo outras observações em votação senhor diretor eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator só um segundo estou aqui com um probleminha com a abertura do voto então proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade votou deliberou por não conhecer dos pedidos de reconsideração interpostos pelas CopelGT e CelgGT e de conhecer a petição da Abrat como pedido de invalidação para no mérito negar provimento todos em face da publicação da resolução normativa número 880 de 2020 que aprovou as novas versões dos submódulos 9.1 9.2 e 9.7 dos procedimentos de regulação tarifária o PRORET e alterou a resolução número 443 de 2011 quanto a implementação de melhorias e reforços em instalações sobre responsabilidade de concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica próximo processo item 4 da pauta processo 48.500 000891 barra 2019 traço 16 assunto resultado da segunda fase da consulta pública número 30 de 2020 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais a respeito da análise de impacto regulatório a IR que trata da avaliação e aprimoramento da regulamentação associada a reforços e melhorias em instalações de transmissão de energia elétrica e das propostas de aprimoramento normativo associadas diretor relator sandoval feitosa informa que há pedidos de sustentação oral para este item bem por ocasião da 38ª reunião pública ordinária que fora realizada em 13 de outubro de 21 esta diretoria instaurou a segunda fase da consulta pública 30 por intercâmbio documental com período de contribuições de 15 de outubro a 29 de dezembro de 21 com o objetivo de receber subsídios a respeito do relatório de análise de impacto regulatório que trata da avaliação e aprimoramento da regulamentação associada a reforços e melhorias em instalações de transmissão sob responsabilidade de concessionárias de transmissão e das propostas de aprimoramento normativo associadas em 22 de novembro de 21 17 de janeiro em 22 de novembro de 21 17 de janeiro 31 de janeiro 3 de fevereiro e 24 de março de 22 foram realizadas reuniões com a Brat oportunidade em que foram apresentadas propostas de soluções e detalhamentos e detalhados os principais pontos das contribuições apresentadas no âmbito desta segunda fase da consulta pública em 7 de fevereiro de 22 foi publicada a resolução normativa 1003 que aprovou a estrutura e os submódulos dos procedimentos de regulação tarifária pro RET incluindo os submódulos 9.1 9.2 e 9.7 que possuem relação com os aprimoramentos em análise em 10 de maio de 22 a SRT SRM SGT SFE SFF SFT SFT encaminharam e publicaram a nota técnica conjunta 31 de 22 com proposta de aprimoramento da regulação regulamentação associada a reforços e melhorias em instalações de transmissão de energia elétrica após avaliação das contribuições recebidas por meio da segunda fase da consulta pública 30 de 2020 este é o relatório temos quatro pedidos de sustentação oral um presencial e outros três por vídeo vamos seguir a mesma regra que foi peço para o primeiro que se cadastrou o senhor Caio Figueiredo Cavalcante representante da ABDIB que se mantenha nos 10 minutos assim como faremos com os vídeos muito obrigado senhor Caio obrigado cumprimento novamente a todos não vou usar os 10 minutos porque eu acho que eu ia cansar vocês então eu vou aproveitar o que eu já falei no processo de número 6 item 6 da pauta e vou esclarecer alguns pontos que talvez não tenha sido tão claro ali nesse caso aqui o CP30 então especificamente nossa sustentação em relação às melhorias de grande porte talvez eu não tenha eu tenha passado até por uma uma condição que eu acho que é importante não só nos contratos não só no regulamento está prevista a remuneração para as melhorias mas a própria ANEL em determinado momento já analisou fixou receita e pagou por melhorias que foram implementadas por transmissoras licitadas então acho que esse é um ponto também relevante aqui no no caso tá gostaria também de deixar claro que principalmente agora falando em nome da BDIB aqui a BDIB participou da CP30 encaminhou as suas manifestações contribuiu na CP30 e aí eu reitero aqui que a BDIB entende que uma das funções da ANEL inclusive é aprimorar regulamentos isso estamos de acordo contribuímos reitero todos os termos aqui da contribuição que foi apresentada mas o que estamos fazendo aqui na sustentação é chamar atenção por uma preocupação em relação a que essa alteração dos regulamentos elas tem impacto econômico financeiro nas concessionárias que consideravam uma determinada situação e portanto elas se preocupam que junto com a alteração deveria ser tratada essa questão essa equação econômico financeira eu vou acelerar aqui para a gente ir para a questão aqui eu volto até uma para dizer olha só na cláusula os contratos contém uma cláusula sobre risco os contratos que contém a cláusula sobre risco de negócio são muito claros são risco de responsabilidade exclusiva da transmissora implantação de reforços e melhorias mediante receita autorizada pela ANEL então é este conceito que o empreendedor tem na cabeça quando ele lê o edital o contrato de concessão anexo e ele prepara o seu lance no leilão ele não está e eu acho que aqui vale a gente destacar que existe e o empreendedor sabe disso existe uma diferença grande entre o que é manutenção e o que é melhoria na melhoria ele está adicionando mesmo que numa substituição de um equipamento mas ele está adicionando algo para o serviço público e essa é justamente este adicional de que a gente deve tratar da RAP na apresentação que o doutor Tiago Barros fez na sustentação que o Tiago Barros fez no processo anterior ele mostra inclusive em gráficos como é que isso funciona econômico financeiro quer dizer como é que essa essa remuneração se dá no caso das prorrogadas e no caso das licitadas ele mostra que no final a equação deveria ser zero desde que remunerado com esse diferencial se não remunerar o VPL ele passa a ser negativo em relação a essas melhorias mas enfim e aqui para terminar eu queria chegar só na questão do Marçal e do próprio Banco Mundial e reiterar que essa questão vamos lá quando o empreendedor bida no leilão ele está ele coloca no preço os riscos aos quais ele foi informado e o Marçal ele coloca pode-se dizer então que em uma concessão até pode ser modelada de modo a transferir para o concessionário riscos ilimitados não seria despropositado defender a possibilidade de até mesmo os riscos extraordinários serem impostos ao concessionário mas isso vai para o preço e quando numa cláusula de contrato ou quando numa regulamentação quando está escrito que as melhorias serão remuneradas isso não vai para o preço ele assume o risco da implantação das melhorias mas na condição de ser remunerado por isso então eu gostaria só de frisar esses pontos em relação ao que enfim aproveitando usando esses cinco minutinhos aqui e reiterar então todas as contribuições apresentadas pela BDIB na CP30 muito obrigado senhores diretores muito obrigado seu Caio próxima sustentação aral seu Rafael Takasaki Carvalho representante da Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil CGT Eletro Sul bom dia a todos meu nome é Rafael Takasaki sou da área de regulação da CGT Eletro Sul nossa empresa agradece a oportunidade para discutir com vocês o assunto de reforços e melhorias que é um assunto de tamanha relevância para a vida dos contratos de prestação de serviços de transmissão bom antes da gente entrar na discussão de mérito em si acho que uma questão inicial que nós gostaríamos de debater é a questão da possibilidade de estender o prazo de análise de não analisar esse tema nessa reunião de diretoria dado que a proposta normativa que na verdade são sete normativas que estão sendo alteradas e a nota técnica final foi disponibilizada somente no dia 10 de maio há uma semana então a gente pode ver que é uma discussão bastante longa até porque é um assunto bastante complexo uma série de desdobramentos que vem sendo descontido ao longo de três anos então eu acho que em termos de mérito não há muita dificuldade para a gente debater em pouco tempo mas em termos de análise do normativo isso sim a gente precisa de um pouco mais de tempo porque são sete normativas são normativos detalhados como eu coloquei é um processo complexo eu ao longo desse processo talvez seja uma das pessoas que mais se relacionou com a NEL sobre esse tema então nesse sentido eu acho que eu só tenho a agradecer o espaço que foi dado tanto para o CGT Eletro Sul como para a Abrat vocês nos ouviram desde antes da primeira tomada de subsídio lá em 2019 como depois da segunda fase da consulta pública mas mesmo assim eu acho que agora no finalzinho a gente ficou com um tempo absolutamente curto e que para análises normativas ele é necessário um prazo maior é uma forma dessa forma a gente solicita que o tema se for possível seja analisado numa reunião de diretoria mais à frente Bom, entrando no debate de mérito em si acho que um ponto de partida é que a CGT Eletro Sul apoia a apresentação que será feita pela Abrat mas aqui nós resolvemos focar em um dos pontos que nós entendemos que é um problema regulatório que ainda não está sendo devidamente tratado que é justamente o conceito entre reforços e melhorias que é o início de tudo que nós acreditávamos que teria uma uma modificação mais relevante e pelo que a gente pode ver aqui não houve acho que com relação a melhorias há uma a inclusão de um conceito que é bastante importante nós mesmos propusemos que é o tratamento de um investimento conforme o manual de controle e isso afasta toda a possibilidade de uma de uma atividade de OIM ser incluída como melhoria no entanto está sendo excluída a palavra instalação que mais a frente vou mostrar o quanto que isso é prejudicial e com relação a reforços quase nada foi alterado então fica um pouco difícil de a gente acreditar que todos os problemas que nós temos visto nos processos anuais especialmente os reforços pequeno porte se é ou não reforço e deve ou não ter receita associada se isso se essa insegurança regulatória vai ser mitigada se esse problema vai ser mitigado e nós ao longo de todo esse processo o que nós gostaríamos é ter construído isso por isso que nós trouxemos o ordenamento primário para dentro do conceito como proposta no sentido de que se alguém ordenou no caso o anel o ministério quem for tiver uma ordenação e for autorizado não haveria o porquê não ter receita porque foi ordenado está no conceito mas não estando no conceito o que ocorre é que na verdade a qualquer tempo por mais que o processo em si traga se é ou não que deve ser autorizado para fazer ainda assim nós temos esse problema hoje nós temos uma série de obras já autorizadas mas que toda vez se volta no conceito para discutir se é ou não o reforço e aí naturalmente se descupe na dúvida o que a gente tem visto é não ter receita e esse problema vai se agravando e as dúvidas que eram para ter sido sanadas não estão sendo sanadas dúvidas do tipo é razoável que ao fazer um investimento numa instalação de transmissão uma instalação vamos pegar um exemplo de uma linha de transmissão para manter adequada a prestação do serviço sem nenhum tipo de reforço sem aumento de capacidade eu sou obrigado a colocar uma torre no meio de um vão entre duas torres por conta de uma questão social embaixo da linha uma questão estrutural uma questão de alteração física do terreno o que for eu coloquei uma torre no meio foi colocada uma torre no meio de dois vãos essa torre não vai ter receita porque é uma instalação se eu precisar instalar uma nova casa de comando para receber novos painéis frutos de uma substituição são painéis substituindo painéis por vida útil mas os painéis originais que ainda não foram substituídos não tem como ser desmobilizados para ser colocados os novos no lugar porque eles estão prestando o serviço e mantendo a função em operação então eu preciso colocar os novos em uma nova casa os painéis em si não se discute terão receita porque é uma substituição mas a casa nova que é necessária não terá receita parece que essas instalações não estão prestando serviço adequadamente então não são elegíveis eu tenho como alguém imagina que essas instalações poderão ser desmobilizadas ao final do contrato de concessão todos sabemos que não porque os investimentos se vinculam ao contrato então como que essas instalações não terão receita nós também propusemos a distinção de um novo conceito de desmobilização porque não se enquadra nem em melhoria nem em refúgio porque não é um investimento é a retirada então como é que eu hoje estou sendo demandado a retirar sem uma autorização eu preciso de uma autorização para que um equipamento não preste mais serviço público e ao trazer esse conceito ao incluir esse conceito teríamos isso também não foi tratado não foi incluído o conceito de desmobilização e com relação às reforças em si nós não enxergamos se o conceito não trouxe clareza talvez os procedimentos pudessem trazer mas o que a gente observou por exemplo no PRORET 9.1 que trata da revisão tarifária nós não conseguimos enxergar no pouco que a gente teve de tempo quais são essas definições que trazem clareza para o processo que trazem mitiguem o problema de insegurança regulatória se o investimento autorizado terá ou não terá receita e imagina então a gente já tem os problemas com relação ao procedimento de tratar ou não tratar investimento de grande porte no tempo se é o 25% vai ser antes depois da revisão tarifária a gente também não conseguiu esclarecer isso agora com relação ao reforço de pequeno porte que a gente só vai ter uma receita a cada revisão tarifária conforme está proposto imagina o investimento que entra no ano 1 mas que no ano 5 não é tratado porque tem dúvida e a gente só vai resolver essa dúvida no ano 10 não era o que a gente imaginava que a gente ia ter ao final desse processo então o que a gente está vendo é que as dúvidas que a gente tinha estão se agravando os riscos de insegurança regulatória estão se agravando e vão se agravar ainda mais dado que está sendo proposto que a SCT possa por despacho estabelecer novos critérios parâmetros requisitos para cadastro de reforço e melhorias no SGPMR no sistema do INS então agora não bastasse a gente não ter a solução pelo conceito a gente ao longo do processo pode se surpreender com novos critérios e esses novos critérios meramente definidos por despacho a gente entende que quer se dar certa celeridade mas isso pode trazer insegurança porque como não há nenhum tipo de transição sobre as regras o que que ocorre você tem lá um determinado equipamento que foi autorizado mas que antes mesmo de ele entrar em operação o critério já mudou e aí quando você vai registrar a entrada em operação dessa obra que já tinha sido autorizado no sistema esse sistema te bloqueia porque ele não atende mais o critério que foi alterado ou mesmo quando faz se reconhecer receita sobre ele o critério se alterou e isso pode se refletir em reconhecimento ou não de receita por esse investimento então não era esse tipo de cenário que a gente imaginava que a gente ia criar a nosso ver aquilo que antes estava ruim está piorando porque agora a gente está resolvendo os problemas da ANEL com relação aos processos internos de dar celeridade a tomada de decisão o restabelecimento de receita que era nos processos anuais isso não está mais está resolvido e está trazendo para os transmissores o risco de não se tratar no tempo e eventualmente ao longo de anos você fica discutindo uma obra que já entrou a operação já foi autorizada assim eu concluo retomando o pedido inicial de uma extensão de prazo que o tema não seja analisado nessa reunião de diretoria o que vai nos permitir uma análise melhor dos normativos assim como também uma reflexão maior sobre a questão de mérito aqui proposta que a nosso ver vai trazer mais segurança jurídica e regulatória caso nossas propostas sejam contempladas e termino agradecendo o espaço concedido e desejando um bom dia a todos próxima sustentação oral do senhor Kleber Davi Brinovski representante das centrais elétricas brasileiras Eletrobras peço que o senhor se atenha uns 10 minutos por favor doutor sim pode deixar primeiramente boa tarde a todos gostaria de cumprimentar o diretor geral substituto senhor Elvio Guerra diretor relator Sandoval diretor diretor Efraim senhor secretário geral senhor subprocurador geral área técnica aqui representada pela SRT pela SCT cumprimentar cumprimentar também pelo trabalho realizado envolve aí um assunto complexo e gostaria de agradecer a oportunidade que essa casa aqui coloca para que a Eletrobras traga a sua visão sobre esse processo bom seria inviável trazer aqui todos os todos os itens que são importantes sobre esse assunto é um volume muito grande de informação mas nós destacamos aqui um dos pontos que é a questão dos reforços de pequeno porte aqui está extraído do relatório de AIR da segunda fase o mapa de calor que contém aqui as principais contribuições que foram enviadas e a gente percebe que o terceiro item que mais recebeu contribuição é sobre os reforços de pequeno porte é um tema que é realmente relevante 31 contribuições bom senhores diretores então aqui é importante colocar o que está sendo deliberado hoje aqui nessa reunião sobre os reforços de pequeno porte então de acordo com o processo atual a receita ela é estabelecida no meio do reajuste anual e pela proposta colocada no AIR estabelecimento passa a ser no período revisional a cada 5 anos vai ser estabelecida a RAP para todos os 5 anos anteriores ou seja a transmissora passa 5 anos investindo e vai ter o restabelecimento da receita somente no período revisional aqui extraído também da proposta de AIR alguns itens que tratam das forças e oportunidades as fraquezas e ameaças que foi colocado como forças e oportunidades uma maior disponibilidade para a gente analisar as obras de grande porte e é um desafio das áreas técnicas hoje avaliar um grande volume de informações sobre esse processo e consequentemente um benefício para a segurança do SIM nessa concentração dos processos que são mais importantes as de grande porte como fraquezas e ameaças que foi colocado seria um risco de concentração de obras na proximidade da revisão tarifária devido a esse incentivo essa sinalização para o transmissor de que o reconhecimento da receita ocorreria somente no momento da revisão que por consequência seria necessário criar cronogramas de execução além de fiscalizar o seu cumprimento além desses impactos desse tipo de fraqueza tem um adicional que é o próprio impacto financeiro para as transmissoras então os senhores diretores com todo respeito toda a consideração todo o esforço reconhecendo que foi feito pelas áreas técnicas para a colocação dessa proposta a Eletrobras gostaria de colocar uma proposta adicional que fosse considerada uma proposta que no nosso entendimento é aprimorada tem maiores pontos positivos e mitigação também dos pontos negativos algumas considerações da Eletrobras o primeiro lapso temporal de até 5 anos entre o investimento e o reconhecimento na RAP seria muito alto esse investimento realizado especialmente por meio de capital próprio das empresas aí é importante relembrar que o segmento de transmissão é um segmento intensivo em capital então as empresas dependem do capital por isso o impacto financeiro pode realmente ser considerável outro item que é importante também ser colocado o acúmulo de informações para a revisão tarifária aumenta significativamente a complexidade da fiscalização pela ANEL a gente relembra que o processo de revisão tarifária ele é um processo complexo demorado e geralmente tem o cronograma bastante apertado envio de grande volume de informações um risco também que foi observado é a possibilidade de postergação do processo de RTP a gente observa o último processo de revisão tarifária teve o atraso de dois anos então aqui senhores diretores a gente estaria falando na possibilidade de o início da amortização de um investimento de sete anos um investimento que foi feito começaria a ser amortizado teria a sua receita estabelecida só a partir daqui a sete anos outro ponto também que é colocado que a gente considera bastante importante a questão do aumento do acúmulo dos investimentos na tarifa que carrega esses efeitos inflacionários e pode gerar uma distorção tarifária no momento que um grande volume de investimentos é reconhecido na tarifa bom aqui senhores diretores tem um princípio que nós julgamos ser fundamental para o equilíbrio do segmento de transmissão então da mesma forma que não se vislumbra exigir do consumidor ou do prestador ou do usuário do sistema de transmissão uma contrapartida financeira por uma obra que só vai ser realizada daqui a cinco anos da mesma forma não nos parece razoável que seja exigido do concessionário do transmissor um investimento em uma obra que vai ter o seu reconhecimento daqui a cinco anos ou seja o benefício ao usuário ele precisa acontecer no mesmo momento da contrapartida financeira a operação comercial ela precisa se dar no mesmo momento que a RAP devido à transmissora é estabelecida ou pelo menos com o menor descasamento possível esse é um princípio senhores diretores que é importante que seja preservado o doutor Elvio falou mais cedo da importância do equilíbrio então a gente entende que esse ponto é importante o equilíbrio é importante também para a contribuição que a Eletrobras colocou foi como proposta que seja mantido o processo atual no estabelecimento de RAP no momento do reajuste e também como alternativa adicional a proposta que foi colocada pela associação seria o estabelecimento de uma anuidade de RAP seria uma RAP provisória considerando a receita de reforço de pequeno pote do último processo de revisão tarifária e que no momento da revisão tarifária estabelecesse a RAP definitiva com os efeitos retroativos haveria mais equilíbrio não geraria a possibilidade de distorção tarifária daria lastro para a transmissora poder realizar os investimentos independentemente de valores envolvidos o importante é que seja preservado esses princípios do equilíbrio aqui para concluir senhores diretores o lapso temporal de até 5 anos para o reconhecimento na RAP ele é muito alto é importante evitar o impacto financeiro às transmissoras é importante que seja mantido o equilíbrio é importante evitar o acúmulo de investimentos na tarifa com esses efeitos inflacionários que esse tipo de ajuste carrega entende-se que a proposta apresentada ela proporciona um maior equilíbrio para o setor especialmente para o segmento de transmissão e também traz uma sinalização adequada para a transmissora não seria necessário criar cronograma de fiscalização a transmissora continuaria fazendo os investimentos com essa RAP provisória e também essa proposta reflete melhor a realidade tarifária para os consumidores não há um acúmulo de investimentos que ficariam represados na revisão tarifária que geraria uma distorção tarifária no momento da revisão muito obrigado pela atenção doutor Kleber muito obrigado gostaríamos agora de apresentar a última sustentação oral e quarta da senhora Camila Stefanello representante da Abrat Bom dia a todos me chamo Camila Stefanello consultora da IFOR e hoje trago as manifestações da Abrat referidas ao fechamento da segunda fase da CP30 A discussão da CP30 de 2020 tenta resolver os seguintes problemas há conceitos sobrepostos de reforços e melhorias o tempo entre identificação de necessidade e implantação é muito longo os processos de autorização possuem incompatibilidades com o processo de revisão tarifária e há diferença de quantitativos em módulos do banco de preços em relação às intervenções necessárias ao sistema As contribuições da Abrat se orientaram a resolver esses problemas ancorando-se em processos já praticados pela agência e também evitando riscos às transmissoras Não há nos autos do processo justificativas da rejeição às propostas da Abrat Nos slides seguintes apresentaremos quatro exemplos de temas para os quais as contribuições da Abrat atendem os objetivos da CP30 de uma forma mais qualificada que a proposta de fechamento que se manteve praticamente idêntica à proposta de abertura Quanto a reforços de grande porte Como acelerar o processo e evitar recursos? A proposta de abertura e fechamento da CP30 traz autorização de módulos pelos quantitativos padrão do banco de preços da transmissão Com revisitação da autorização caso o investimento realizado desvie mais ou menos 25% do investimento autorizado A revisão tarifária deve seguir quantitativos padrão conforme a autorização O risco dos 25% de desvio é tudo da transmissora o que pode gerar uma perda de até 20% do valor do módulo Além de se manterem problemas de conciliação físico-contábil na revisão derivados da diferença entre quantitativos padrão do banco de preços e quantitativos autorizados A Abrat propõe a autorização de módulos pelos quantitativos padrão do banco de preços da transmissão com previsão normativa de ajuste das diferenças de quantitativos no processo de revisão tarifária mediante conciliação físico-contábil para o caso de desvios superiores à margem de mais ou menos 10% Não há necessidade de Anel rever as autorizações O risco da transmissora fica limitado a 10% E o desvio é admitido para dar celeridade processual A proposta também aproveita o procedimento e minimiza desvios da conciliação físico-contábil que necessariamente será realizada na revisão tarifária Portanto, a Abrat propõe ancorar o processo de revisão de autorizações em um procedimento que validou mais de 300 bilhões de investimento em distribuição Em se tratando de melhorias de grande porte quanto a substituições em caso de sinistros antes do fim da vida útil para licitadas Na proposta de fechamento da CP30 a transmissora é obrigada a trocar equipamentos sinistrados sem adicional de receita O substituto de um bem que fale um dia após o fim da vida útil ganha adicional de receita integral Enquanto o substituto de um bem que fale um dia antes do fim da vida útil não ganha adicional de receita nenhuma Nesse cenário os dois bens teriam praticamente a mesma idade e o mesmo saldo não depreciado a indenizar mas um teria recebido adicional de receita integral que permitiu recuperar parte do investimento antes do fim da autória e o outro não teria recuperado nada apesar de ter sido depreciado pelo uso Na proposta da Abrat uma vez que a transmissora é obrigada a trocar terá adicional de receita baseado em investimento com desconto proporcional da vida útil remanescente do ativo substituído O substituto de um bem que fale um dia após o fim da vida útil ganha adicional de receita integral enquanto o substituto de um bem que fale um dia antes do fim da vida útil ganha adicional de receita com desconto proporcional a um dia de vida remanescente Referente ao item de isenção de IPVI nos períodos de análise das instituições setoriais melhoria para a substituição de equipamento sinistrado que pode se converter em reforço A proposta de fechamento da CP30 não traz esclarecimento quanto à isenção de responsabilidade da transmissora nos períodos de análise de eventual reenquadramento de substituição de equipamento de melhoria para reforço com vistas ao interesse sistêmico Reforça-se a exemplo que a EPE não possui prazo definido para realizar suas análises o que deixa a transmissora exposta ao risco de pagar PVI Enquanto não houver decisão a transmissora não pode realizar a troca de equipamento ou fará sem receita A BRAT propõe isentar a transmissora do pagamento de PVI nesse período de análise das instituições setoriais visto que aquela não é capaz de acelerar o processo Por fim ao que trate a anuidade para reforços de pequeno porte Na proposta de fechamento da CP30 reforços de pequeno porte são tratados na revisão tarifária subsequente com apuração de efeitos econômicos retroativos desde a entrada em operação os quais são recuperados mediante parcela de ajuste distribuída nos 5 anos de intervalo até a próxima revisão Além de não possuir um capital financeiro disponível que possa ser utilizado para custear a implantação dos reforços de pequeno porte para os quais não haverá ato autorizativo capaz de servir de colateral para o financiamento os efeitos econômicos retroativos são fracionados em 5 anos após a revisão por meio de IPA o que implica a adoção de IPCA ou seja sem observar o custo de oportunidade do capital aplicado há perda econômica e financeira na realização de investimentos que são de interesse sistêmico a proposta da Abrat traz a definição de anuidade para reforços de pequeno porte com ajustes entre o valor antecipado e o valor realizado na revisão subsequente a PA deve ser lançada no ano seguinte ao da revisão para cima ou para baixo em termos de volume de investimento os reforços de pequeno porte representaram na última revisão das transmissoras prorrogadas valores similares aos das melhorias de pequeno porte o que reforça a aplicação de uma solução semelhante de definição de anuidade estes são alguns pontos de atenção destacados não se teve acesso aos argumentos contrários às proposições da Abrat que foram feitas observando os problemas enunciados pelo anel mas propondo soluções mais equilibradas ressaltamos a necessidade de mais prazo para a análise do posicionamento manifestado pelo anel em função da relevância do tema e do volume de normativos a ser analisado com base nesses fundamentos pedimos a retirada do processo de pauta desde já agradecemos o espaço à manifestação procuradoria bom senhores diretores o tema é bastante complexo não houve uma consulta formal à procuradoria sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse praticado pela diretoria desculpa senhor procurador já terminou foi muito rápido a sua sustentação você poderia repetir por favor posso repetir mas não vai não vai acrescentar muito não então tudo bem bem gostaria aqui de antes de iniciar a leitura do voto primeiro agradecer aqui a todas as manifestações que recebemos a do doutor Caio representante da ABDIB ao senhor do Rafael Takazaki representante da CGT Eletro Sul o doutor Kleber Davi representante da Eletrobras e da doutora Camila Stefanello representante da Abrat também agradeço a manifestação do procurador e que não se manifestou de fato porque o processo seguiu toda a liturgia e toda a legalidade dos processos de aprovação de normativos na agência eu também gostaria aqui de destacar antes da leitura do voto sempre que o processo de autorização de reforços pequeno de grande porte na SCT é um processo que ele demanda muito esforço demanda muito esforço doutor Elvio porque a quantidade de itens a serem analisados classificados e aprovados eles é muito grande e no entanto representam eu pedi de novo esse número porque eu queria ter certeza é menos de 1% da receita anual permitida das transmissoras então vejam que não é de longe algo que compromete a segurança financeira o equilíbrio econômico financeiro e o que nós estamos propondo aqui é um rito que permita que o sistema seja atendido tempestivamente que não tenhamos o emporçamento de pedidos aqui dentro da agência que não tenhamos erros de classificação e com uma solução de compromisso quando eu digo solução de compromisso é uma solução que tem parte e contraparte tem a nossa parte aqui buscarmos fazer celeremente o que é possível fazer e tudo mais e da outra parte exigir que as transmissoras prestem o serviço e neste caso como eu já falei estamos falando de menos de 1% da receita então não é nada que desequilibra uma prestação de serviço não é nada que salvo melhor e maior juízo não conheço de novo salvo situações muito específicas que a empresa tenha que contrair empréstimos para fazer esse tipo de melhorias que são melhorias corriqueiras do dia a dia da prestação de serviço não estamos falando de reforços de pequeno posto não estamos falando de grandes reforços não estamos falando nada disso então nós já tivemos aqui vários processos onde a anel assodada e assoberbada com diversos pedidos acaba errando uma classificação e aí a empresa opa temos uma jurisprudência aqui para reconsiderar tudo para trás não mas foi um erro foi um erro de classificação então eu tenho algumas outras considerações para fazer mas eu já vou pedir aqui para o Rafael fazer aqui a sua exposição e também destacar que eu recebi um pedido do IDTE pedindo que nós retirássemos também o processo da pauta alegando para tal que os anexos técnicos não estavam disponíveis e aqui todos nós que temos as empresas e as áreas técnicas que temos o convívio diário de solicitação de cópia ou acesso aos processos sabemos que os anexos técnicos em regra eles não são digitalizados seja porque um formato é diferente seja porque são páginas infindáveis e incontáveis então eu não acho que isso se sustenta para um pedido de retirada de pauta até mesmo porque eu perguntei para verificar se houve o pedido de cópia e foi negado não foi o caso razão pela qual eu já passo a palavra para o doutor Rafael boa tarde passando diretamente aqui para o nosso processo bom a gente tem aí que são seis orgs envolvidos nesse processo foram literalmente dezenas de reuniões externas realizadas mais de 40 reuniões internas e esse processo teve a particularidade além das tomadas de subsídios e as duas fases de consulta pública tivemos a realização de dois workshops um seminário internacional um processo de design thinking do NS além de uma auditoria do TCU realizada no transcorrer da análise desse processo então foi muito discutido com a sociedade e as propostas aqui colocadas foram submetidas ao escrutínio e a análise por muitos agentes tanto internamente quanto externamente a ANEL então assim o desafio desse projeto passando muito rapidamente a gente está comparando com a corrida de revezamento basicamente todo mundo tem que fazer sua atividade rapidamente mas é importante que cada etapa do processo seja passada para outra com qualidade ou seja autorização a implantação a remuneração tudo isso tem que conversar e todos esses processos regulados pela ANEL tem que conversar com o planejamento e seguindo aí buscando os objetivos da modicidade tarifária segurança operativa e segurança ao empreendedor vou passar esse ponto só ressaltando que foram tivemos um total de 252 contribuições na segunda fase da CP e com todos esses documentos o relatório de análise de contribuição consta do processo como o Dr. Sandoval colocou em Excel para facilitar a leitura por isso não tinha imagem no processo como já foi colocado aqui nesse slide eu gostaria de ressaltar apenas que em relação àquilo que foi colocado na segunda fase da consulta pública 30 17% dos itens foram acatados ou parcialmente acatados o que quer dizer basicamente que foi mantida a maior parte das propostas encaminhadas em CP o resumo dos problemas regulatórios identificados permaneceram o mesmo depois da CP que é só ressaltando conceito de reforço e melhoria são excessivamente abrangentes em alguns casos sobrepostos o tempo entre a proposição e a implantação de reforço e melhorias é incompatível com as necessidades atuais e futuras do SIM o processo de autorização de reforço e melhorias não é compatível com o processo de revisão da receita das concessionárias e os procedimentos de autorização atuais não prevêm a atualização dos quantitativos do banco de preços de referência da ANEL para isso apresentaremos aqui as propostas que a gente está encaminhando para resolver esses problemas bom vou passar muito rapidamente não vou ler todos esses itens naturalmente mas o que a gente está colocando aqui era uma reclamação recorrente dos agentes é que não era claro o que é reforço de grande porte e reforço de pequeno porte agora a gente está listando o que é cada um deles estabelecendo as classificações e com as classificações colocadas e os procedimentos a gente está tentando evitar os problemas de reclassificação dúvidas sobre estabelecimento ou não sobre os reforços de pequeno porte assunto que foi abordado agora como o doutor Sanoval colocou a gente tem que o impacto médio na rápida adicional estabelecido para os reforços de pequeno porte no reajuste quando a gente compara com a receita total dos contratos de concessão foi de 0,61% em 2020 e 1,1% em 2021 essa receita ressalta-se tem caráter provisório até a revisão periódica então é receita que ela dura apenas no período entre revisão e esse processo ele requer mobilização de toda a equipe de autorização da SCT por mais de um mês por ano então basicamente considerando o percentual o que a gente vê é que a relação de esforço é totalmente desproporcional ao impacto que isso gera então qual a proposta que estamos colocando como já foi colocado muito rapidamente o NS vai publicar o plano de autor o NS nesse caso tem delegação do ministério para isso a NEL abrirá os processos autorizará as transmissoras a realizar os reforços de pequeno porte na resolução vai ter lá o cronograma depois que entrar em operação comercial via de regra o estabelecimento será feito na revisão periódica quais são as exceções para esse caso os reforços que não envolvem investimento por exemplo remanejamento de equipamentos e a implantação de módulos de entrada de linha e torres de derivação para acessante esses são os reforços que são mais relevantes em termos de investimento e são os reforços que possuem impactos nos acessantes então no intuito de preservar tanto a questão financeira quanto a questão de interesse dos acessantes a gente está propondo que para esses casos permaneça o estabelecimento de receita no reajuste de receita como é feito hoje e não na revisão a respeito do cadastro de reforço de pequeno porte justamente para evitar os problemas que foram colocados na apresentação nas contribuições dos agentes a gente está propondo que o cadastro de reforço de pequeno porte ele seja feito eletronicamente por meio de uma plataforma no INS e a lógica de cadastro deve ser alterada em relação ao que é hoje hoje o agente coloca uma descrição substituição do disjuntor tal agora ele vai colocar informações sobre a obra então ele vai deixa de ser uma análise por descrição e passa a ser uma análise por atributo que é uma lógica muito mais consistente com tecnologia de informação utilização do sistema e aí qual que é a proposta de inovação que a gente coloca diferentemente do que foi apontado nas contribuições aqui a gente não está propondo nenhum tipo de critério que esteja em desacordo com o normativo o que a gente está propondo é uma delegação para que a SCT publique por meio de despacho que pode ser publicado periodicamente um manual com as informações que o sistema do INS deve dispor então vai ter lá tem que dispor da capacidade do disjuntor tem que dispor da quantidade de itens é esse tipo de coisa não vai mudar a classificação de reforços e melhorias conforme está no normativo então essa é uma proposta de inovação que estamos colocando para que o sistema seja sempre adequado com as inovações tecnológicas e com a experiência ao longo do tempo para os reforços de grande porte como foi colocado a nossa proposta é que hoje nós temos uma discussão previamente a autorização que ocorre aqui muito comumente aqui nas reuniões públicas de diretoria o que estamos propondo é que essa discussão quando ocorrer ocorra após a entrada e operação do empreendimento e a gente está propondo esse gatilho de 25% então uma vez implantado o reforço a ANEL receberá as informações como construído e vai comparar o investimento realizado com o investimento que foi utilizado para autorização de reforço se esse investimento for superior a 25% ou inferior a 25% daquilo que foi autorizado há uma revisão dos quantitativos e recálculo de RAP na consulta pública tivemos várias contribuições para diminuir essa margem para 5% para 10% para 15% o que a gente gostaria de frisar aqui é que a receita autorizada é provisória o regime de prestação do serviço é pelo preço ou seja utilizando banco de preços e a gente entende aqui que o aprofundamento da análise após as obras ele tem que avaliar somente as exceções mesmo portanto a gente recomenda que se mantenha a proposta original e a gente frisa também que o regulamento ele já prevê a atualização desse gatilho caso ele seja muito exagerado pegue casos de menos ou se ele seja muito abrangente que pegue casos de mais sobre a questão das melhorias agora o nosso grande desafio era como é que a gente diferencia melhorias de ações de manutenção e de reforços como a gente propôs agora o conceito de melhoria ele se baseia no manual de controle patrimonial então a melhoria é aquilo que é investimento para a substituição ou para a reforma de ativos aqui a gente ressalta que não estamos colocando instalações porque não foi verificado nenhum caso a não ser que existam exceções que naturalmente possam ocorrer que justifiquem uma instalação para manter a prestação do serviço e sim substituições ou reformas e aí do mesmo modo que a gente fez para os reforços o normativo também traz explicitamente o que é melhoria de pequeno porte e o que é melhoria de grande porte aqui senhores diretores acho que é importante frisar dadas as discussões que ocorreram no item anterior e nesse item que os contratos de concessão eles trazem todos os contratos tem essa cláusula se tem um contrato em específico mas que cita a responsabilidade da transmissora de manter durante o prazo de vigência da concessão a poli de seguro para garantir a cobertura adequada dos equipamentos imprecidivas à continuidade do serviço sendo que cabe à transmissora definição dos bens e serviços serem segurados assumindo as responsabilidades pelos riscos de reposição ou recuperação de todos os bens integrantes da concessão decorrente de sinistros ou fatos extraordinários danosos das instalações excluídas ou seja as concessionárias tem a obrigação contratual de assumir o risco da reposição em alguns casos e o estabelecimento de receita adicional nesses casos pode ter os seguintes impactos menor incentivo à manutenção preventiva e redução de riscos da concessionária sem redução de remuneração aqui o foi algo já frisado no item anterior mas aqui o que a gente traz basicamente é que os regimes de remuneração são diferentes e os riscos de reposição são distintos de acordo com o tipo de concessionária assim para a remuneração de melhorias o que nós estamos propondo é que e aí está sendo mantido o critério proposto no AIR e nas contribuições da CP30 é que para as melhorias de grande porte há o estabelecimento de RAP para ativos licitados somente em caso de melhorias de grande porte desde que atingido o fim de vida ultirregulatória para as melhorias de pequeno porte por sua vez a RAP é estabelecida no processo de revisão mas apenas para as concessionárias prorrogadas ou restrito a ativos sujeitos a revisão integral de receitas sobre a questão da revisão a gente esclarece que a CP30 não teve o objeto de alterar critérios e parâmetros de revisão mas buscamos esclarecer alguns pontos o primeiro ponto é que obras executadas sem autorização da ANEL não poderão compor a base de remuneração das concessionárias devem ser registrados à parte e ressaltamos também que o banco de preços de referência da ANEL é formado por preços médios nesse sentido as naturais diferenças entre quantitativos autorizados e executados não terão tratamento diferenciado ou seja as diferenças que ocorrem uma chave a mais uma chave a menos dentro da lógica de banco de preços não merecem nenhum tipo de tratamento especial como se estava sendo discutido havia uma dúvida a respeito disso sobre a vigência a gente está propondo basicamente que os novos normativos sejam se aprovados sejam vigentes a partir de 1º de janeiro de 2023 já que os normativos valem para todas as concessionárias por fim os documentos a serem alterados a IR atualizada nova versão dos módulos 3 e 4 das regras de transmissão manual de controle patrimonial sub-módulos 9.1 9.2 e 9.7 além da delegação de portaria para a SCT e uma revisão da resolução normativa 903 era isso obrigado bem Rafael muito obrigado pela exposição senhores diretores esse processo primeiro destacar que ele 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 otimiza a gente observar a quantidade de áreas organizacionais envolvidas nessa instrução mostra o quanto que ele é importante para otimizar esses trabalhos todos vejam que nós estamos criando com essa norma um caminho um caminho fluido entre o ANS ministério e ANEL antigamente esses planos e aí o doutor Evo vai lembrar nós recebíamos esses planos aqui praticamente não vou dizer que eram que vinha em papel porque mas recebíamos isso então era uma atividade ctrl c ctrl v nós não tínhamos informações precisas dos equipamentos que estão sendo instalados e é o que hoje nós temos uma linha num sistema onde se colocarão os atributos os reforços de pequeno porte que representam muito pouco na receita mas um trabalho enorme de gestão das áreas e aí a gente tinha sempre aquela aquela questão do de às vezes de uma discussão de um reforço que não estava no banco fielmente representado no banco de preços e valores muito elevados e aí a empresa de forma correta queria ter a garantia de que aquele investimento estava bem calibrado porque para não correr risco no processo revisional o que a gente está colocando está colocando uma banda essa banda vai dar segurança tanto para a Nel como para as empresas e para o consumidor porque se passar até 25% do do plano do banco de preços definido pela Nel até 25% a Nel não olha no processo de autorização mas no momento da revisão sim ela se debruçará sobre esse reforço isso traz um incentivo para a empresa porque se ela eventualmente majorar aquele reforço dentro do limite de 25% ela correrá o risco de uma glosa no momento que for feito a revisão da transmissora então eu acho que quando a gente coteja todos esses pontos nós temos uma regra muito bem calibrada e que teve ampla discussão com todo mundo todas as agências todas as o setor teve conhecimento sim das instruções eu fiz questão de que nós publicássemos a nota técnica para que ela ficasse de conhecimento de todos e quem tivesse apontasse algum erro crasso ali nós teríamos a humildade e assim corrigiríamos um outro ponto que foi trazido aqui pelo doutor Kleber eventual risco da revisão que atrasou dois anos a gente tem que lembrar que as primeiras revisões elas foram traumáticas aqui a gente chegou ao ponto a área de fiscalização financeira está aqui nós não tínhamos informações havia uma dificuldade das empresas repassarem as informações no tempo certo no formato certo mas a regra é daqui em diante isso não vai acontecer mais o período de revisão vai ser fielmente seguido salvo condições muito específicas que o que hoje nós não verificamos nas distribuidoras por exemplo então é esse voo de cruzeiro é esse mar de almirante que nós esperamos verificar para as revisões de transmissão daqui em diante então feito esses comentários eu me permito aqui doutor Evo doutor Efraim passar direto a leitura do dispositivo do voto que diante do exposto e considerando o que consta do processo 48500000891 de 2019 voto por aprovar a emissão de resolução normativa conforme minuta anexa que aprimora a regulamentação associada a reforços e melhorias em instalações de transmissão de energia elétrica e dois aprovar a emissão de portaria conforme minuta anexa que altera a portaria 3926 de 2016 que estabelece as competências delegadas ao titular da SCT este é o voto em discussão fazer apenas uma observação aqui é claro que eu iria fazer uma observação em relação a algumas alguns pontos que foram trazidos nas sustentações mas alguns que fizeram observações que eu iria me referir a elas já se retiraram então eu vou me restringir a uma observação de uma sustentação que foi feita online então ela já não estaria aqui de qualquer forma porque me parece sempre estranho claro que eu não quero entrar aqui numa discussão e nem polemizar até porque tem resolução normatizando aquilo que é melhoria aquilo que deve ser remunerado mas me parece que em algumas situações foi colocado um ponto específico na sustentação que a instalação de uma nova torre por exemplo ou de novos módulos de controle porque foi instalado um novo equipamento eu tenho assim uma percepção de que nesses casos é realmente risco do empreendedor porque se tem uma troca de equipamento porque teve algum dano ou que precisou realmente ser trocado por alguma outra razão e não tenha excludente de responsabilidade é aquilo que estaria previsto lá na própria na própria BID eu penso que não caberia de fato uma 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 rap para um aumento da rap para isso e aí em respeito ao Kleber que está aqui ainda eu considero que aí é que está o equilíbrio nós temos que pensar no equilíbrio dessa forma porque nós senão estaríamos passando aquilo que é responsabilidade do concessionário para o consumidor que não me parece razoável aliás é mais do que não parecer razoável é errado que nós estaríamos passando algo que é de responsabilidade do próprio consumidor próprio concessionário para um consumidor que não tem nenhuma é passivo nessa nessa discussão mas era apenas essa essa observação agradecendo ao Kleber pela pelas observações que fez e porque está aqui presente e aos demais também mas eu não vou me manifestar os outros casos porque não estão aqui presentes na mais presentes na reunião então ainda em discussão se não tiver nenhuma observação adicional em votação acompanha o relator eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria decidiu por unanimidade aprovar a emissão de resolução normativa conforme minuta anexa que aprimora a regulamentação associada a reforços e melhorias em instalações de transmissão de energia elétrica e aprovar a emissão de portaria conforme minuta anexa que altera a portaria 3926 de 2016 que estabelece as competências delegadas ao titular da superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT próximo processo senhor diretor geral pela ordem apenas para fazer uma devido o avançar da hora e por ter necessidade de ser anunciado hoje até para uma questão de publicação semana passada a gente deliberou o SUGIP e após a publicação houve a questão de um erro material onde a variação tarifária do grupo A passou a ser de 16,34% o que levou a um efeito médio dos consumidores de 16,80% frente aos 12,54% calculado inicialmente é importante ressaltar que esse erro material foi identificado altera apenas o efeito médio e o valor da subvenção permanecendo inalteradas as tarifas calculadas e já disponibilizadas juntamente com o voto ou seja todo o voto toda a instrução do processo foi corrigida a gente só precisava anunciar isso aqui corrigindo de forma mais pública Ok, diretor Efraim o próximo processo Só para relembrar esse era o item 14 processo 48.500 a 035 74 barra 2021 traço 68 e 48.500 a 0455 barra 2022 traço 34 próximo item item 9 diretor o processo 48.500 0.062 77 barra 2018 traço 79 assunto aplicação de penalidade de multa contratual de talícia face ao atraso injustificado em relação ao fiel cumprimento do contrato de concessão número 1 de 2014 celebrado com a Mata Santa Genebra transmissão SA MSG diretor relator Sandoval Feitosa informamos que houve um pedido de sustentação oral para este item mas ele foi indeferido pelo colegiado da diretoria muito obrigado senhor secretário geral apenas para esclarecer do ponto o pedido de sustentação oral veio fora do prazo ele veio ele veio foi submetido fora do prazo aqui que temos na nossa no nosso regimento e no regulamento aprovado pela diretoria razão pela qual o secretário geral nos consultou e comunicou do indeferimento do pedido de sustentação oral bem a Mata de Santa Genebra venceu a licitação do loteado leilão de transmissão 7 de 2013 composto pelas obras aqui elencadas conforme cláusula segunda do contrato de concessão assinado pela transmissora as instalações de transmissão deveriam entrar em operação comercial no prazo de 42 meses exceto para 6 unidades transformadoras 500 440 KV da subestação Fernão Dias cujo prazo de implantação era de 48 meses em todos os casos a contar da data da assinatura do contrato de concessão tendo o contrato de concessão sendo assinado em 14 de maio de 14 a data limite para entrada em operação era seria 14 de novembro de 17 e para as 6 unidades transformadoras 500 440 KV da SE 14 de maio de 18 entretanto os mencionados prazos contratuais foram exauridos sem que a concessionária tivesse concluído as providências em que lhe competiam e que eram necessárias para a obtenção tempestiva dos termos de liberação provisória ou definitiva nos termos da resolução 454 vigente a época a concessionária apresentou a pólice em dosso de seguro no valor de 78 milhões e 300 mil reais com vigência até 25 de maio de 2020 em 2 de agosto de 2018 foi instaurado o processo 48.500 003577 de execução direta de garantia o qual posteriormente foi arquivado e substituído pelo presente processo relativa a aplicação de penalidade e execução de garantia em caso de não pagamento no âmbito deste novo processo foi encaminhado o ofício 740 da SCT de 20 de dezembro de 2018 a concessionária e a seguradora por meio da qual primeiro foi comunicado o arquivamento e substituição do processo em referência por este que estamos agora a deliberar foi notificada em atenção aos princípios do contraditório da ampla defesa a concessionária para no prazo de 10 dias contados do recebimento do ofício apresentar a respectiva manifestação prévia em face da aplicação de penalidade de multa prevista pelo edital e contrato de concessão em questão considerando o atraso de obras e por último foi notificada a seguradora sob a perspectiva de sinistro e a manutenção desta até o pagamento da penalidade por parte da concessionária 4 de janeiro de 19 o ofício 740 foi recebido pela concessionária conforme se depreende do comprovante de notificação digital enquanto o aviso de recebimento a R pela seguradora ocorreu em 28 de dezembro de 18 após autorização de prorrogação de prazo para manifestação em 19 em 16 de janeiro de 2019 por meio da correspondência sem número a transmissora Mata de Santa Genebra apresentou manifestação em face do ofício em referência em 24 de maio de 21 a SCT e SFE emitiram a nota técnica 308 que analisou a aplicação da penalidade de multa contratual barra editalícia face ao atraso injustificado em relação ao fiel cumprimento do contrato de concessão 1 de 2014 em 31 de maio de 2021 o processo foi a mim distribuído em 10 de agosto de 21 no âmbito do processo 48.500 0045 78 esta diretoria decidiu conhecer e negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Mata de Santa Genebra para não conhecer os pedidos de excludentes de responsabilidade em função do atraso na integração das instalações objeto do contrato de concessão a decisão foi consubstanciada por meio do despacho 3 2 desculpe 3 3 2 3 de 2020 o pedido de reconsideração interposto contra o citado despacho foi indeferido nesta nesta é nesta e nesta ocasião a empresa interpôs pedido de reconsideração o qual foi analisado e indeferido nesta quarta reunião pública ordinária realizada hoje eu acho que senhores diretores esse parágrafo aqui está equivocado ah não desculpe está correto é isso mesmo foi deliberado hoje na pauta do bloco é o que temos a relatar procuradoria senhores diretores a procuradoria não emitiu um parecer específico para esse caso porém essa é uma situação já enfrentada diversas vezes pela diretoria da ANEL que é a aplicação da penalidade editalícia pelo descumprimento e pelo inadimplemento absoluto do contrato de concessão de serviço público de transmissão então aqui não há alternativa senão a aplicação da penalidade máxima prevista no edital que é até 10% do valor do investimento se não houver o pagamento poderá haver a execução da garantia e o remanescente ficará a cargo ficará ainda como débito da concessionária diretor sandoval muito obrigado senhor procurador geral faço aqui apenas uma pequena ressalva da fala da fala do doutor Luiz Eduardo que neste caso em especial o contrato ele foi inadimplido com relação ao prazo mas depois a empresa conseguiu cumprir então não há uma inadimplência total no contrato então é uma inadimplência parcial mas relevante em função do grande atraso verificado obrigado doutor Sandoval até a audácia minha ousar corrigi-lo mas foi apenas uma pequena observação iria até agradecê-lo eu realmente não conheci não li o processo muito obrigado bem senhores diretores encaminhe o voto no sentido de avocar neste caso contrata competência de aplicação de multa contratual delegada a SFE por meio da portaria 6.307 de 2020 aplicar a penalidade de multa prevista no edital do leilão no valor atualizado até abril de 2021 de 68.394.410 reais e 16 centavos o que corresponde a 3,5% do valor estimado do investimento do empreendimento sujeito a atualização pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA até a data da sua quitação determinar que em caso de não pagamento da multa a respectiva garantia de fiel cumprimento seja executada em valor suficiente para a quitação da multa correspondendo a concessionária pela sua diferença pelas razões assim a seguir indicadas conforme indicado pela SCT a portaria 6.307 de 2020 alterou a portaria 4.477 de 2017 aplicando a delegação de competências ao titular da superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade para permitir aplicar as penalidades de advertência e multa pela inexecução total parcial de contratos de concessão de transmissão previstos na lei 866 de 93 e aplicar as penalidades de advertência e multa previstas nos editais de leilões de transmissão entretanto em nome da economia processual este caso concreto será avocado pela diretoria da mesma forma como foi feito nos casos de outros processos os quais ocorreram após a emissão da citada portaria de delegação o pleito de excludente de responsabilidade pelo atraso na entrada na operação comercial dos empreendimentos referente ao objeto de concessão 1 de 2014 já foi detalhadamente apreciado no âmbito do processo administrativo 48.500 00.45.78 de 2018 sendo que a deliberação transitada em julgado transitada em transitada em julgado na esfera administrativa se deu no sentido de não acolher os pedidos de excludente de responsabilidades requeridos em função do atraso na integração das instalações objeto do contrato de concessão passo agora a apresentar as implicações regulatórias do não provimento da excludente de responsabilidade a mata de Santa Genebra S.A. no atraso na efetiva entrada em operação comercial de instalações de transmissão de energia elétrica o cálculo da multa pela SCT nos termos da portaria da nota técnica 308 encontra fundamento na lei 8666 de 93 ou seja não é feito com base no artigo terceiro inciso 10 da lei 9.427 de 96 e na resolução normativa 846 de 2019 que alterou a resolução normativa 63 de 2004 pois em regra tais normas se referem à fase posterior à entrada em operação comercial do empreendimento no anexo 2 do contrato de concessão 1 de 2014 constou declaração de conhecimento e aceitação tácita das regras do certame portanto não restam dúvidas acerca da prerrogativa de aplicação de penalidade de multa nos casos em que há o descumprimento de quaisquer condições estabelecidas no edital ou no contrato caso não seja não haja o pagamento da multa no prazo legal determinado após a confirmação dela poderá a garantia de fiel cumprimento ser executada sendo legalmente previsto que a norma aplicada que a multa aplicada será descontada da garantia do respectivo contrato e se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada além da perda de garantia responderá o contratado pela sua diferença conforme disposto na nota técnica 308 em consideração aos princípios da razoabilidade da proporcionalidade e com base em jurisprudência do tribunal de contas da união e do superior tribunal de justiça a aplicação da sanção administrativa de multa fica limitada ao percentual de 10% do valor do investimento vale ressaltar que a aplicação de multa correspondente ao percentual de 10% do investimento se aplica ao caso de declaração de caducidade assim tendo em vista que a penalidade é devida a entrega do objeto contratual de modo intempestivo superintendências envolvidas avaliam o prazo de atraso da implantação do empreendimento de acordo com os parâmetros utilizados pela SFE para o cálculo da multa contratual e tendo em vista o atraso configurado superior a 12 meses devidamente demonstrado na nota técnica 308 a penalidade a ser aplicada em 10 favor da concessionária é de 5% do investimento quanto a atualização de valores a terceira subcláusula da cláusula sexta do contrato em comento ao disposto para a receita do serviço de transmissão define para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato que a RAP será reajustada anualmente pelo IPCA entende-se que tal critério de atualização pode ser utilizado por analogia paralelismo em relação à aplicação da multa pois se no bônus a receita a concessionária tem direito a ela é razoável que no ônus especialmente em decorrência de sua inadimplência contratual também isso ocorra conforme consta do anexo 4 do contrato de concessão 1 de 2014 a transmissora apresentou em resumo o seguinte orçamento para implantação do empreendimento e aqui nós teríamos um investimento atualizado pelo IPCA de 1 bilhão 954 milhões 126 reais 126 mil e 4 reais e 61 centavos desse modo as superintendências recomendaram a aplicação de multa contratual no valor de 5% deste montante o que perfazeria um total de 97 milhões 706 mil 300 reais e 23 centavos neste ponto faz-se necessário ponderação em relação a condição das instalações de transmissão objeto do contrato de concessão 1 de 2014 as instalações encontram-se em operação comercial desde 16 de novembro de 2020 é habitual no segmento de transmissão que a avaliação conjunta de excludentes de responsabilidades e da aplicação de multa contratual para empreendimentos que descumprem o marco final estipulado nos contratos seja realizado efetivamente após a entrada em operação dessas instalações justamente para possibilitar a análise global do tempo de atraso e dos pleitos de exclusão de responsabilidades por outro lado os editais de transmissão mais recentes tem estabelecido que as penalidades de multa contratual em decorrência de atrasos injustificados no início da operação comercial devem oferecer a faixa de no mínimo 2,5 e no máximo 5% do valor do investimento proporcionalmente ao tempo de atraso injustificado claro verificado no período de 91 dias a 12 ou mais meses em relação ao marco estabelecido a dosimetria recomendada pela nota técnica 308 prevê que para atrasos superiores a 12 meses na entrada em operação comercial sejam aplicadas penalidades de multa contratual no percentual de 5% do investimento o que no meu entendimento não atende ao princípio da proporcionalidade no presente caso o atraso para a implantação plena do escopo do contrato de concessão foi de 38,3 meses data de instalar data de instalação do circuito LT linha de transmissão 440 KV Fernão Dias Taubaté circuito 1 localizado no estado de São Paulo originado do seccionamento do circuito linha de transmissão 440 KV Bom Jardim Taubaté circuito 1 também no estado de São Paulo e seccionamento esse feito na subestação de Fernão Dias porém outras instalações objeto do contrato de concessão foram entrando em operação antes e aqui a gente coloca que o menor atraso foi 17,5 meses e o maior 30,3 mas quando desculpe o maior deles a subestação de Fernão Dias 38,3 meses a partir da tabela acima verifica-se que o tempo de atraso da entrada em operação comercial variou bastante podendo-se alcançar um atraso médio de 30 meses considerando a entrada em operação plena do empreendimento Mata de Santa Genebra e os tempos de atraso listados acima entendo que no caso em apreço deva ser aplicada uma penalidade de 3,5% do investimento e não 5% como aplicado pela SFE assim a penalidade passa a ter uma multa de 68 milhões de reais aproximados outro sim vislumbra a necessidade de aprimoramento da dosimetria empregada pela SFE de modo que as multas contratuais aplicadas na hipótese de atrasos injustificados para o início da operação comercial de empreendimentos sejam escalonadas em função do tempo de atraso aqui diretor Elvido diretor Efraim vejam que há uma margem de discrecionalidade entre 2,5% e 5% isso já previsto em alguns editais então estou sugerindo aqui o percentual de 3,5% que é abaixo dos 5% que estava de forma automática e agora a gente também encaminha que de acordo com os prazos de atraso haja também uma evolução para que seja para que seja feita uma dosagem desses dessas penalidades até porque ela está muito discretizada ou é 0 ou é 5 ou é 10 então a gente tem como fazer aí um escalonamento nessa aplicação de penalidade bem diante do exposto do que consta do processo 48.500.006277 de 2018 voto por aplicar a penalidade de multa prevista no edital de leilão 7 de 2013 no valor atualizado até abril de 2021 de 68 milhões aproximados sujeito a atualização pelo índice nacional de preços ao consumidor até a data da sua quitação em caso do não pagamento da multa determinar a execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para a quitação da referida multa respondendo a concessionária pela sua diferença confirmado o devido pagamento total da multa caso não existam eventuais débitos perante esta agência liberar a garantia de fiel cumprimento à portada determinar a SFE que instrua processo para aprimoramento da metodologia empregada de modo que as multas contratuais aplicadas na hipótese de atrasos injustificados para o início da operação comercial de empreendimentos de transmissão sejam escalonadas em função do tempo do atraso este ao voto em discussão senhoras diretores primeiro só fazer uma ponderação acredito que naturalmente a gente sempre tem essa dosagem dos 5% e sempre acreditamos que é um obrigacional por parte da administração pública a aplicabilidade no teto máximo o que para mim não é uma grande verdade e nem acho que deve ser uma régua aplicada a todos né doutor Sandoval traz o voto dele é uma vamos dizer assim uma dosimetria para aplicar essa penalidade e só pesa a questão que o inadimplemento né ou que a inexecução não é total então por essa razão acredito que o encaminhamento ele está bem formulado né prestigiando sobretudo o esforço do agente no sentido de conseguir evitar o inadimplemento total das obrigações contratuais então doutor Elvio já adianta aqui a minha concordância o voto exalado em votação diretor eu também acompanho o relator e a a diretoria é eu proclamo que a diretoria aprovou o voto do relator por aplicar a penalidade de multa prevista no edital de leilão número 7 de 2013 no valor atualizado até abril de 2021 de 68 milhões 394 mil 410 reais e 16 centavos sujeito a atualização pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA até a data de sua quitação em caso de não pagamento da multa determinar a execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para a quitação da referida multa respondendo a concessionária pela sua diferença confirmado o devido pagamento total da multa caso não existam eventuais débitos perante a ANEL liberar a garantia de fiel cumprimento aportada e determinar a SFE que instrua processo para aprimoramento da metodologia de dosimetria empregada de modo que as multas contratuais aplicadas na hipótese de atrasos injustificados para o início da operação comercial de empreendimentos de transmissão sejam escalonados em função do tempo de atraso próximo processo por favor senhores diretores a quem estão nos assistindo gostaríamos de informar que os processos 12 16 19 22 e 36 foram retirados de pauta próximo item item 20 processo 48500 004480 barra 2021 traço 14 e outros assunto recursos administrativos interposto em face dos autos de infração número 64 número 78 de 2021 lavrados pela superintendência de fiscalização do serviço de geração SFG que aplicar a penalidade de multa pelo descumprimento de submódulos dos procedimentos de rede do operador nacional do sistema elétrico ONS diretor relator Elvin Neves Guerra informa que é um pedido de sustentação oral para este item diretor Sandoval diretor Efraim também neste caso o processo este voto estava no bloco portanto ele estava disponível para conhecimento público desde o final da semana passada então vou pedir a dispensa de leitura do relatório e passo direto a sustentação sustentação oral pelo representante da Delta 5 Energia S.A. Sr. Bruno Merlino Dalpojeto Apresados diretores me chamo Bruno Dalpojeto e venho aqui em nome da Omega Energia saudá-los e apresentar considerações o caso em tela trata de um evento que aconteceu em 2020 no complexo Delta Maranhão em que a subestação fronteira com a rede básica Miranote 2 sofreu um incêndio no banco de baterias decorrentes a este evento ocorreu o apontamento pelo NS de não conformidade do tipo 3 dos procedimentos de rede essa não conformidade resultou em autos de infração de números na tela e o recurso apresentado que está sendo analisado pelos senhores esse recurso trata de três temas em especiais questões de dosimetria conversão de advertência e inobservância dos procedimentos de rede recentemente a SFG publicou as notas técnicas 52 e 53 em que reconhece a tempestividade desses recursos mas mantém a aplicação integral das prioridades somente ajustando a dosimetria por razões de erro formal bom nossa facuição de hoje trata do artigo 24 inciso 1 artigo este que é inovação da resolução 846 e que diz que em caso de cessação espontânea da infração e reparação total do dano previamente ao processo fiscalizatório aplicar-se-á uma redução de 95% uma atenuante a penalidade sobre esse pedido que faz parte do recurso a surpreendência se manifestou dizendo que uma vez que a infração supostamente tinha sido cometida de maneira instantânea esta já estava caracterizada e não havia possibilidade de correção futura mas o que é isso? a surpreendência nos lembra que o requisito é cessação e reparação cabe destacar aqui que cessação e correção são coisas diferentes sobre o tema podemos também dizer que a surpreendência reconheceu a adoção de medidas que aprimorem a gestão ou seja as medidas tomadas pelo agente pós o evento resultaram numa gestão mais eficiente mais adequada mais aderente à norma só que entende a surpreendência que essas ações só foram tomadas após a comunicação da fiscalização colocando com o marco inicial um ofício o 515 de 21 de agosto de 2020 a conclusão que nós chegamos é que entende a surpreendência que é impossível a cessação espontânea de descumprimento de rede e que a fiscalização se iniciou em 21 de agosto de 2020 cabe destacar que o TN só foi emitido em 14 de 10 de 2020 sobre o tema tratamos o seguinte primeiro sobre o ofício esse é o ofício 15 de 2020 ele foi emitido em resposta à comunicação de ocorrência grave que a empresa apresentou tempestivamente a agência e ele pede de usar um incêndio e não a conduta do agente que teria resultado na não conformidade do tipo 3 pelo INS aqui o ofício ele é bem curto trouxemos ele na íntegra e você vê que o pedido final é um relatório sobre a ocorrência em nenhum momento trata-se aqui de se explicar ou de fiscalizar a conduta do agente mas sim entender o evento planos de contingência planos estruturais de cooperação de estruturas avariadas estão preocupados aqui com o evento incêndio e não o evento de cumprimento de procedimentos de rede são coisas diferentes logo podemos concluir que o ofício 515 não tem relação com essa não conformidade essa suposta não conformidade apontada mas o que é isso ele se restringe a solicitar informações de incêndio e não a pedir nenhum esclarecimento sobre o cumprimento dos procedimentos de rede pelo agente portanto não podemos considerar o ofício 515 como marco inicial desse processo fiscalizatório se a penalidade fosse fundada no evento incêndio seria um caso mas não é este o caso em tela mais do que isso voltamos agora então a leitura do artigo 24 inciso 1 mais uma vez dois elementos cessação espontânea e reparação do dano tudo isso previamente a fiscalização o que a gente já apontou que foi considerando a data de início o TN e não aquele ofício sobre isso cessação espontânea e reparação do dano vamos tratar primeiro qual a ação que foi tomada bom ação suposta aqui ou seja o evento é um suposto cumprimento dos procedimentos de rede esse evento reporta-se a uma geração anormal realizada entre os horários 17 e 23 e 19 e 42 ambos no dia 17 e destaque e destaque-se aqui que o evento encerrou-se de maneira espontânea por vontade do agente o agente corrigiu a confusão de comunicação que tinha acontecido naquele dia e retirou a sua geração que havia sido cortada e não reduzida a tempo da rede ou seja o agente espontaneamente cessou o ato infracionário mais do que isso vamos falar do dano qual o dano? primeiro vamos deixar claro que não houve dano a equipamentos de terceiros somente equipamentos próprios nesse caso não houve danos a pessoas próprias ou de terceiros nem vidas perdidas graças a Deus trata-se então de um dano o bem jurídico tutelado aqui é o risco de dano ou seja o risco de uma segurança ao sistema uma descarga elétrica uma incolumidade física de alguns presentes ali na subestação e esse risco então é que tem que ser reparado o agente tem que eliminar o risco do dano e o agente tomou medidas para mitigar o risco do dano para evitar a repetição do evento uma vez que já havia cessado aquele evento quais são essas medidas? ora primeiro o agente em contato com o INS adotou uma série de medidas para garantir que a falha de comunicação com o INS não se repetisse ele realizou treinamento com seus operadores ele criou um novo checklist de verificação de campo ele redesenhou seus links e seus procedimentos de comunicação com o INS e ele aprovou um novo plano de contingência identificando responsáveis e ações imediatas para eventos extraordinários como foi o caso nesse fatídico dia mas além disso tudo antes do termo de unificação destaca-se aqui o agente tomou outras medidas de maneira espontânea ele redesenhou todos os seus bancos de baterias em todas as subestações em que ele se conecta de todos os parques existentes e novos ele mudou sua política de conexão para evitar essa ocorrência desse evento e ele implantou um novo sistema de combate a incêndio também em todas as suas instalações por todo o Brasil o sistema a partir do gás Novec 200 estado da arte em termos aqui de combate a incêndio em equipamentos elétricos ou seja o agente cessou de maneira espontânea os eventos sem comando do INS ou da ANEL revisou seus procedimentos internos estabeleceu um novo plano de contingência uma nova cadeia de comunicação e olha só alterou questões construtivas tanto de equipamentos existentes quanto de novos antes de ser notificado no início do processo punitivo ou seja claramente o enquadramento do artigo 24 inciso 1 é equivalente a uma distribuidora que tem um erro no seu processo de faturamento cobra errado dos clientes percebe esse faturamento errado depois de alguns meses de faturamento errado por exemplo repara corrija o erro e passa a cobrar certo seus clientes o fato de ter cobrado errado não volta atrás o fato daquele dia ter ocorrido uma falha de comunicação também não volta atrás mas os eventos que a empresa as ações a conduta da empresa após tomar conhecimento daquela falha são feitos para que um todo o dano tenha sido reparado no caso distribuidora devolve-se o dinheiro no caso exageradora não há dinheiro não houve vantagem ali mas repara-se o procedimento para evitar o risco e cessa-se a infração cessa-se a conduta supostamente infracionária volta-se a catar os procedimentos de rede volta-se a cobrar faturar corretamente os clientes é exatamente a mesma interpretação portanto a gente traz isso aqui como um elemento de fiscalização responsiva pilar da resolução 846 amplamente discutido na hora de rever a 63 que deu origem na resolução atual e aqui a gente vê a pirâmide da fiscalização de conhecimento de todos os senhores em que a gente traz a conduta do agente como enquadrável na base dessa pirâmide o agente que quer fazer a coisa certa e para esse agente o fiscal ele não deve pesar a mão forte do regulador ele deve sim simplificar ele deve sim orientar ele deve sim incentivar o comportamento proativo esse incentivo vem através da aplicação do artigo 24 inciso 1º do reconhecimento dos esforços da proatividade e do empenho do agente em não perpetuar uma falha no procedimento de rede dito isso considerando esse comportamento proativo espontâneo antes da fiscalização considerando a revisão de procedimentos que poderiam levar a repetição do evento considerando a fiscalização responsiva e a resolução a gente tem aqui claramente pedir que os senhores diretores revisem a decisão em tela para aplicar a atenuante premissa no artigo 24 inciso 1º ou seja reconhecer as providências tomadas pelo agente como reparadoras do dano e como cessadoras do evento e reconhecer que foram feitas antes da notificação dessa agência portanto em linha com os melhores princípios da fiscalização responsiva da regulação que premia os agentes que fazem a coisa certa senhores sem isso que eu queria apresentar espero que tomem a decisão correta obrigado procuradoria muito obrigado senhor diretor geral agradeço também a Bruno pela precisa sustentação oral e que me deixou bastante sensibilizado porém verificando aqui o o alto de infração o que se observa é que existe uma pequena peculiaridade que faz toda a diferença doutor Elva é o seguinte não houve uma cessação espontânea da infração houve primeiro é bom que se diga uma ordem do ONS que foi descumprida por duas horas e só depois disso que houve a cessação então houve um deliberado descumprimento de um comando do ONS então por essa razão não é possível se aplicar o artigo 24 inciso primeiro da resolução número 846 bem obrigado pela sustentação Bruno obrigado também Luiz Eduardo pelas suas observações bom diretor Sandoval diretor Efraim eu só quero fazer algumas observações uma delas é em relação ao entendimento do que é a fiscalização responsiva a fiscalização responsiva ela não se aplica obviamente a fatos que já se consolidaram já que ocorreram então houve ali uma falha uma falha que é essa falha que está sendo examinada é claro que o comportamento do agente para prevenir e para para não para não incorrer em danos é muito importante e será considerado ao longo do tempo pelas áreas de fiscalização da agência nesse caso especificamente pela área de fiscalização dos serviços de geração e cito aqui o superintendente Gentil que está presente aqui na nossa reunião o que nós esperamos é um comportamento adequado ela é uma espécie de incentivo para o comportamento adequado e algumas vezes a gente confunde nós claro que nós não confundimos mas algumas vezes os agentes confundem o que é o não ter provocado o risco com o potencial de riscos que podem ocorrer com um determinado comportamento então aqui nós estamos falando ainda que não tenha ocorrido nenhum dano para terceiros ou para a própria empresa acho que para a própria empresa até aconteceu mas para terceiros houve sim um risco potencial então o risco estava presente então aqui diretor Sandoval o que ocorreu foi um incêndio na subestação que conecta o complexo eólico delta controlado pela ômega energia ao sistema interligado nacional a ômega comunicou a ANEL corretamente que houve esse incêndio contudo ela descumpriu uma série de itens dos procedimentos de rede e o ONS comunicou esse descumprimento a SFG e alguns deles são aquilo que na própria sustentação foi colocado ela não avisou o ONS sobre a indisponibilidade embora tenha avisado como foi dito mas não avisou no tempo correto no tempo de operação normal ela não obedeceu a ordem do ONS para desenergizar a linha de interesse restrito tomou carga nos geradores quando o ONS havia solicitado para manter os desligados então são ao todo 15 SPRs aqui envolvidas as multas variam de 26 mil reais a 55 mil reais por SPE e totalizam essa multa totaliza 596 mil reais a SFG ela considerou sim uma atenuação da penalidade que foi aplicada em 50% diferente do que foi solicitado em 95% e eu estou aqui portanto acompanhando a área técnica e peço licença para não com essas observações eu peço licença aqui dos diretores para não ler a fundamentação e vou passar diretamente ao dispositivo diante do exposto e que consta dos processos que foram foram lidos pelo pela pela Secretaria Geral voto por conhecer e no mérito negar provimento aos recursos administrativos interpostos pelas sociedades de propósitos específicos propósitos específicos delta 3 7 energia S.A. e as demais que estão relacionadas aqui no dispositivo em face dos autos de infração número 64 a 78 de 2021 lavrados pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração que aplicaram penalidade de multa pelo descumprimento dos submódulos dos procedimentos de rede do operador nacional do sistema elétrico é o voto em discussão diretor é apenas para destacar a importância que dessa multa penalidade dessa fiscalização para que outros agentes não fiquem tentados a descumprir as ordens do operador nacional a responsabilidade pelo controle da segurança do sistema de transmissão e geração conectados na rede básica ela é por lei delegada a ONS e ele só poderá fazê-lo se os agentes o obedecerem então a multa está muito bem aplicada já antecipa a minha concordância com a proposta de voto só fazer uma consideração aqui doutor eu acho que o senhor de forma maestral conseguiu passar a diferença entre do risco ou do risco transformado realmente num dano e do potencial risco eu acho que nem de longe nós devemos imaginar que as penalidades elas só devem ser aplicadas se ocorreu o dano conforme sustenta a tese porque do contrário acontecerá algo próximo do que aconteceu no Amapá e talvez as penalidades não sejam dimensionadas justamente para essas questões então desde já acompanho também o vosso entendimento na matéria em votação acompanho o relator também acompanho o relator proclamo portanto que a diretoria por unanimidade decidiu por conhecer e no mérito negar provimento aos recursos administrativos interpostos pelas sociedades de propósitos específicos delta 3 7 energia s e demais relacionados no dispositivo de voto no relator em face dos autos de infração número 64 a 78 de 2021 de 2021 lavrados pela superintendência de fiscalização dos serviços de geração que aplicaram penalidade de multa pelo descumprimento de submódulos dos procedimentos de rede do operador nacional do sistema elétrico próximo processo próximo e último item 34 processos 48.500 000 77 barra 1997 traço 62 48.500 006285 barra 2000 traço 70 assunto requerimento administrativo interposto pela campus novos energia s.a. com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade com consequente recomposição do prazo de vigência da concessão da usina hidrelétrica UHE Campos Novos situada no Rio Canoas nos municípios de Campos Novos Abidão Batista Celso Ramos e Anitta Garibaldi no estado de Santa Catarina diretor relator Sandoval Feitosa informa que há um pedido de sustentação oral para este item bem senhores diretores o presente processo já estava também inscrito no bloco da pauta sendo assim o relatório como também a fundamentação e o dispositivo do voto já são de amplo conhecimento e nesse sentido peço licença aos senhores diretores para já passar para a sustentação oral do requerente sustentação oral será feita pelo senhor Alexei Macorim Vivam representante da Campus Novos Energia S.A. Enercam Excelentíssimos senhores diretor-geral diretor-relator demais diretores procurador-geral e demais presentes esta sustentação oral é complementar a que fizemos anteriormente por ocasião do início do julgamento deste requerimento excludente de responsabilidade e de recomposição do prazo da outorga da OHE Campos Novos concedida a Campus Novos Energia S.A. Enercam conforme exposto anteriormente o processo construtivo da OHE atendeu a todos os requisitos e critérios técnicos de engenharia internacionalmente aceitos foi acompanhada e auditada por grupos de consultores independentes reconhecidos internacionalmente além de consultores do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID das seguradoras do consórcio construtor e dos próprios acionistas das construtoras A melhor técnica diligência prudência e perícia foram empregadas mesmo assim durante o enchimento do reservatório houve vazão anormal no turno de desvio número 2 obras de correção foram realizadas sob responsabilidade da Enercam e o problema foi solucionado contudo houve atraso de 325 dias na entrada em operação comercial diversos laudos técnicos pareceres consultores independentes dentre eles profissionais da USP consultores internacionais foram contratados por determinação da ANEL das seguradoras e da própria Enercam para identificar as causas da vazão anormal nenhum laudo nenhum dos contratados ninguém identificou as causas do problema os laudos apontaram que o problema pode ter tido diversas causas que não foram identificadas tais como mas sem se limitar evento sismológico geológico choque de material lenhoso contra a estrutura das comportas em decorrência de chuvas elevadas problemas com o concreto dos imboques dos túneis falha em uma das comportas de tipo gaveta explosão por expansão de gás dissolvido na água pressurizada dentre possíveis outros fatores desconhecidos portanto até hoje não se conhece a causa do problema ou quem foi o responsável o recente parecer 121-2022 da Procuradoria Federal junto à ANEL aprovado pelo inseridíssimo procurador-chefe doutor Luiz Eduardo Diniz Araújo como sempre merece elogio pela qualidade técnica e precisão jurídica porém o parecer concluiu que a vazão anormal no túnel da OHE estaria inserida na matriz de risco assumido pelo empreendedor e opinou pelo indeferimento do requerimento de composição da praça doutor sem contudo se aprofundar em questão essencial qual seja o desconhecimento da causa da vazão anormal da mesma forma o respeitável voto disponibilizado pelo diretor-relator excelentíssimo senhor Sandoval Feitosa entendeu que o problema com a vazão anormal estaria relacionado a questões de ordem técnica cuja responsabilidade seria da concessionária com o devido respeito chamamos novamente a atenção chamamos novamente a atenção do excelentíssimo senhores diretores para a questão crucial e que não foi enfrentada tanto pelo parecer do doutor procurador federal quanto pelo voto do excelentíssimo senhor diretor-relator não foi identificada a causa do problema não se conhece o que acarretou a vazão anormal no túnel da OHE o que seria imprescindível para se concluir se trataria de risco assumido pelo empreendedor o empreendedor não pode ser responsável por todo e qualquer evento ocorrido na construção de uma usina fosse assim estar-se-ia negando por exemplo as hipóteses de caso fortuito força maior culpa exclusiva de terceiros e são elementos que autorizam a excludente de responsabilidade não se pode exigir que a Inercan evitasse algo cuja causa não se conhece como dizer que é evitável algo com causa desconhecida como impor ao empreendedor a responsabilidade por evitar algo cuja causa não foi identificada apesar de toda tentativa feita para encontrar o que acarretou o problema novamente e sempre com o devido respeito diversamente do exposto no voto do versamento do exposto no voto do excelentíssimo senhor diretor relator as hipóteses do que causou a vazão anormal não são todas de ordem técnica foram citadas pelos expertos contratados algumas dentre várias hipóteses possíveis mas de novo não se sabe o que acarretou a vazão anormal pode ter sido problema sismológico geológico explosões dentre outros e se e se por hipótese o problema decorreu de um abalo sísmico ou de movimentação geológica excepcional ou de explosão da água pressurizada como seria evitável ainda que em teoria fosse previsível a vazão anormal a vazão anômala no túnel até poderia ser esperada ou previsível numa obra da magnitude da UHE Campos Novos única no mundo à época por conta da altura da barragem e portanto sem parâmetros conhecidos mas sem conhecer a causa do problema as consequências eram inevitáveis não gerenciáveis causadas independentemente da vontade ou da capacidade da energia vale ressaltar que ainda que seja previsível se as consequências ou os efeitos são inevitáveis como é o caso da vazão anômala no túnel da UHE trata-se da área extraordinária ou de caso fortuito ou de força maior ademais anexo de causalidade entre a vazão anômala e o atraso na entrada em operação comercial portanto está configurado o quanto previsto no artigo 19 da lei 3360 de 2016 que autoriza o reconhecimento da excludente de responsabilidade para que seja deferida a prorrogação do prazo da outorga pelo mesmo período do atraso pelo mesmo período do atraso na entrada em operação comercial da UHE importante lembrar ainda que o reconhecimento da excludente de responsabilidade e a recomposição no prazo da outorga não tem qualquer impacto a consumidores ou a sociedade pois se trata de UHE cuja energia não é comercializada no ACR e não participou de leilões regulados toda a energia gerada é adquirida bilateralmente pelos sócios da Enercam em razão do exposto os pedidos de excludente de responsabilidade e de recomposição do prazo da outorga merecem ser providos muito obrigado pela atenção procuradoria doutor eu agradeço a sustentação oral do advogado Alexei grande advogado que atua no setor elétrico de fato a procuradoria se manifestou por meio de parecer e concluiu que a concretização do risco mencionado ele se insere por força de contrato de concessão número 43 de 2000 na matriz de risco expressamente assumida pelo concessionário então nessa situação não é possível a ANEL reconhecer a excludente de responsabilidade muito obrigado doutor Luiz Eduardo bem senhores diretores esse processo já estava inscrito na pauta anterior nós re-inscrevemos então a nossa convicção foi confirmada duas vezes tive também a oportunidade de assistir a sustentação oral do doutor Alexei e muito respeitosamente não entendo de forma diversa razão pela qual eu peço licença aqui doutor Elvio doutor Efraim para fazer a leitura do dispositivo do voto nos estritos exatos termos que propus no dispositivo e que estava na pauta da reunião diante do acima exposto do que consta dos autos dos processos 48.500.000.077 de 97 48.500.000.6285 de 2000 voto por negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Campos Novos Energia S.A. Enercam de reconhecimento da excludente de responsabilidades e consequente recomposição do prazo de outorga da usina hidrelétrica Campos Novos situada no Rio Canoas nos municípios de Campos Novos Abdão Batista Celso Ramos e Anitta Garibaldi no estado de Santa Catarina este é o voto em discussão bom diretor Sandoval esse é um daqueles casos que nós podemos repetir a sua frase predileta de uma clareza solar porque aqui não nós estamos falando de um projeto que precisa especialmente um projeto de uma hidrelétrica precisa ser aplicada a melhor técnica então é responsabilidade sim do agente do projetista e do empreendedor que constrói uma usina hidrelétrica de fazer todos os estudos para avaliar os possíveis danos para as estruturas do empreendimento inclusive da barragem na ocorrência de cheias anormais então aqui está claríssimo que não há como nós reconhecermos excludente de responsabilidade em uma situação como essa então nós relembrando aqui que para um projeto de uma hidrelétrica ela olha inclusive avalia inclusive o que é chamado de invasão decamilenar a gente olha qual a possibilidade a probabilidade de ocorrência considerando as vazões identificadas e verificadas ao longo do tempo qual a vazão que pode ocorrer num período de 10 mil anos então é muito importante que a gente relembre isso então é de responsabilidade sim exceto se nós tivéssemos aí alguma coisa absolutamente anormal que tenha ocorrido então aqui não há para mim nenhuma dúvida do encaminhamento que está sendo dado pelo diretor relator em votação estamos reconectando o doutor Efraim só um minuto diretor Efraim senhores diretores eu caí aqui a minha conexão nós estamos em votação do item 34 o processo que estava no bloco e foi destacado por pedido de sustentação oral não perfeito acompanhei doutor eu estava acompanhando o paralelo ao youtube e eu acompanho o voto do relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Campos Novos Energia C.A. Enercam e reconhecimento do excludente de responsabilidade e consequente recomposição do prazo da outorga da usina hidrelétrica Campos Novos situada no rio Canoas nos municípios de Campos Novos Abidon Batista Celso Ramos e Anitta Garibaldi no estado de Santa Catarina próximo processo Esse era o último processo da pauta que foi informado aqui pelo secretário geral Ricardo então nós vamos encerrar essa reunião mas antes eu quero agradecer a todos que nos acompanharam tanto virtualmente como presencialmente também agradecer ao secretário geral ao procurador geral e também a nossa equipe técnica que possibilitou a transmissão dessa reunião então muito obrigado e boa noite a todos e todas